O Brasil, Crise Internacional e Projetos de Sociedade, coordenador de um dos livros que a Fundação está produzindo, para aperfeiçoar a nossa compreensão da experiência do Brasil de Lula para cá. A Fundação tem feito, nesses anos, um conjunto de livros e tem buscado uma produção teórica que consiga explicar para nós e ajudar a refletir sobre o que tem sido o Brasil nesses últimos anos, desde 2003 para cá, desde o primeiro governo Lula. E esta produção tem como objetivo auxiliar a reflexão que nos espera no próximo ano e a ação política que nos espera no próximo ano, que não será nada fácil. Parte do grande desafio que nós temos no país tem a ver com a construção de inteligibilidade sobre o nosso projeto, mas mais que isso, de sustentação política e de construção de hegemonia. E esse desafio enorme justifica não só o seminário, como esta mesa, a produção dos livros e todo o esforço político e intelectual que a Fundação Perseu Abramo tem feito nesses anos, e em particular neste caso, do fórum e desta coleção, para assegurar que esse padrão de reflexão se estabeleça e que nós possamos tê-lo como referência para o diálogo social que nós vamos ter em uma das eleições, talvez, das mais difíceis que nós tivemos na nossa história. Então, com grande prazer, eu passo a palavra ao nosso companheiro Vladimir Pomar, que vai falar entre 30 e 40 minutos. E aí, a partir de então, nós vamos abrir o debate. Tá bom? Bom trabalho para nós. Boa tarde. De imediato, peço um pouco de paciência de vocês, porque eu vou ter que ser sintético. O livro deu umas 300 páginas, e eu vou ter que reduzir isso a cerca de 30, 40 minutos. Eu me baseei para fazer o livro em algumas teses básicas de economia política sobre o capitalismo. Primeiro que o capitalismo depende de uma contradição básica, que é a relação entre a acumulação de capital e a força de trabalho livre. Na verdade, para iniciar o capitalismo, precisa dessas duas coisas combinadas. Uma acumulação básica, originária de capital, ou prévia, e uma força de trabalho livre relativamente abundante. Essa contradição leva a uma série de tendências no seu desenvolvimento, que o Marx chamou de desenvolvimento lógico. Vou ficar só em algumas básicas que eu acho. A primeira é a concorrência dentro do próprio capitalismo, que leva a uma constante revolução técnica. Segundo, a concorrência na força de trabalho, que às vezes a gente não leva em conta. O capitalismo tem necessidade de ter sempre uma força de trabalho excedente para que os operários compitam entre si e rebaixem o salário. Terceiro, o desenvolvimento técnico, por sua vez, tem uma série de consequências no seu desenvolvimento lógico. Primeiro, leva a um aumento da produtividade, portanto, leva a um rebaixamento dos custos, a um rebaixamento da lucratividade, e a um descarte da força de trabalho. Aquilo que o Marx chamava de aumenta o trabalho morto, ou capital constante, e diminui o capital variável, a força de trabalho necessária, para gerar muito mais produtos do que ela fazia antes. Nós temos assistido a esse processo de uma forma bastante intensa nos últimos anos, principalmente nos Estados Unidos e na Europa. Mas, antes de chegar aí, eu ia dizer que esse desenvolvimento técnico tende também a criar um absurdo civilizacional. É o quê? Uma enorme capacidade produtiva, a possibilidade de atender a todas as necessidades sociais, mas, ao mesmo tempo, cria uma massa enorme de miseráveis não atendidos pelo processo de emprego, de trabalho, e assim por diante. Então, feito isso, o Marx teve que escrever uns três livros para dizer isso, que eu estou tentando dizer em cinco minutos. Esse desenvolvimento lógico não é exatamente igual ao desenvolvimento histórico. No processo histórico, o capitalismo, ele se desenvolve primeiro de forma desigual. Historicamente, ele surgiu primeiro na Inglaterra, em virtude de situações muito particulares da criação de ovelhas, que deserdou milhões de camponeses, colocou uma massa enorme de trabalhadores à disposição do capital, que vinha sendo acumulado com a descoberta da América, das novas colônias, a exploração colonial e assim por diante. essa combinação de grande acumulação de capital, principalmente na Inglaterra, depois na França, mas principalmente na Inglaterra, com uma massa enorme de gente sem trabalho nas cidades inglesas. lembrar para vocês que é um fato interessante nesse estudo, voltei a rever, é que a Rainha Elizabeth I foi a primeira que criou um programa de auxílio aos pobres. A primeira lei dos pobres, não era ainda do Bolsa Família, mas a primeira auxílio aos pobres para eles sobreviverem, foi feita pela Rainha Elizabeth, em função desse processo brutal. Então, o capitalismo surge numa condição muito especial, em função dessa junção entre uma brutal acumulação de capital com uma força de trabalho liberta, sem nada, expropriada, capaz de vender a força de trabalho. É diferente, por exemplo, do que ocorreu na Espanha. Na Espanha também houve uma brutal acumulação de dinheiro, mas foi levou à inflação, porque não tinha, os camponeses não tinham sido libertados do sistema feudal. Então, houve, no mesmo período, duas brutais acumulações de capital, mas numa deu no capitalismo e outra deu no retrocesso, inflação, problema inflacionário e abacuado. O que depois, mais tarde, veio se chamar de doença holandesa, redescobriram como doença holandesa. Então, o desenvolvimento, e isso vem, ao longo do tempo, esse desenvolvimento vem sendo desigual em todo o mundo. Depois a França entrou no capitalismo, a Alemanha entrou. O Japão é um caso especialíssimo, porque foi em função de uma fome brutal, de uma seca brutal, só produziam arroz. Houve um completo desmonte do feudalismo e houve a restauração mesmo, que não foi senão a entrega para os mercadores pegar essa força de trabalho livre por uma calamidade natural que ocorreu no Japão. Então, em cada país, a história de desenvolvimento do capitalismo, ela é desigual. Não é a mesma coisa, tem características nacionais próprias. Depois é descombinado. Não é um capitalismo, um desenvolvimento combinado. No Brasil, vamos ver, ele veio a soluços. Nos Estados Unidos, foi ao contrário. Eles mantiveram um norte industrializado, um sul escravista, e depois tiveram que fazer uma brutal guerra civil para libertar os escravos, para servir de força de trabalho para o desenvolvimento da indústria, para o país como um todo. Na França, foi ao contrário. A coisa se radicalizou de tal ordem que eles tiveram que fazer uma revolução extremamente radical. A burguesia foi extremamente radical. Teve o terror da pequena burguesia, o chamado terror da pequena burguesia. Então, só alguns exemplos assim, para ver como essa coisa não é igual e não é exatamente acertadinha uma com a outra. Além de que, tem sido sempre extremamente conflituoso. O desenvolvimento do capitalismo nunca foi, seja internamente, seja do ponto de vista internacional, um desenvolvimento pacífico. O capitalismo não tem condições de fazer um desenvolvimento pacífico. Ele gerou duas grandes guerras mundiais e um número, um sem número de guerras regionais, locais e assim por diante, revoluções. Bom, com base nessas teses, então eu procurei fazer um estudo do desenvolvimento do Brasil. Então, se nós formos ver a acumulação nossa de capital, primeiro, a acumulação prévia foi extremamente demorada em função do processo colonial, em função de que o Brasil era um país subordinado à metrópole portuguesa. E o seu processo de industrialização, que é aquele que permite uma acumulação mais rápida e mais vigorosa do capitalismo, ele veio a soluços. É o que eu chamaria de desenvolvimento a soluços. Uma primeira vai de 1900, da década de 10 do século XX, em que o capitalismo desenvolvido transfere para o Brasil alguns equipamentos, ferrovias, oficinas, algumas fábricas testes, e que o Brasil também se aproveita da Primeira Guerra Mundial para fazer aquilo que se conheceu como substituição de importações, que até então o Brasil importava tudo, exportava toda a sua riqueza e importava produtos industrializados. A segunda já foi diferente, o segundo soluço, o segundo surto, que vai de 30 a 40, se dá no contexto da grande crise internacional, do capitalismo, de 1929 vai até a segunda metade da década de 40. Uma fração, que eu chamaria uma fração progressista dos latifundiais brasileiros, assume a necessidade da industrialização, o que é uma característica bem brasileira, em quase nenhum lugar do mundo aconteceu isso, no Brasil, uma fração sulista de latifundiais, que, com medo da revolução comunista que tinha ocorrido na Rússia, resolvem fazer a industrialização para evitar que aqui ocorra algo idêntico. Mal sabiam eles que isso ia gerar algo parecido. De qualquer modo, é o Estado, eles assumem o Estado, e é o Estado que comanda esse surto de industrialização dos anos 30 e 40, se aproveitando também do fato de que o capitalismo geral estava em guerra. O terceiro, o terceiro surto, o terceiro soluto da década de 50, principalmente com Juscelino Kubitschek, já foi, o Estado também assumiu um papel fundamental, mas em associação, numa associação mais estreita, seja do ponto de vista estatal, seja do ponto de vista empresarial, com o capitalismo internacional. Esse é o momento também em que os Estados Unidos, principalmente os Estados Unidos, que tinham saído da Segunda Guerra, com excedentes enormes de capital, se vêem na contingência de começar a investir na industrialização de países periféricos. É uma mudança também na história do capital. Se nós notarmos, em geral, o capital desenvolvido até a década de 20, 30, ele se nega a deixar que plantas industriais sejam colocadas nos países ou coloniais ou semicoloniais, ou assim por diante. A partir da década de 50, isso muda com os excedentes de capitais, principalmente nos Estados Unidos. Mas logo depois também na Europa, que a Europa se recupera rapidamente, seja com o Plano Marshall, mas seja também com a Guerra da Coreia, que foi um grande estímulo, principalmente para a Alemanha, e com o surgimento dos tigres asiáticos na Ásia. Tigres asiáticos só poderiam ser na Ásia, não teriam condições de ser outro lugar. Mas, de qualquer modo, é essa crise, é esse novo estágio que permite uma nova forma de associação entre capitais brasileiros e capitais estrangeiros. Mas, no Brasil, o Estado desempenhando um papel fundamental. Na verdade, o Juscelino imita um pouco o governo Vargas ao criar os grupos executivos para desenvolver a indústria naval, desenvolver a indústria automobilística, e assim por diante. Por quê? Porque a burguesia brasileira nunca foi acostumada a botar a mão no bolso e investir, a não ser o Estado entrando e tendo uma participação ativa. Um país em que primeiro surgiu o Estado e depois surgiu o povo, deve ter alguns problemas na sua história que realmente são um pouco diferentes dos demais. Depois, nós tivemos a década de 60, 70, que aí também é já sob uma ditadura, mas também o mesmo esquema de atração de investimentos estrangeiros, enormes, e numa situação também muito, muito de importação de capital, portanto, para acumular, de uma situação esdrúxula, inclusive, porque o golpe de 64, que muita gente chamou de revolução, se dá tendo com um dos objetivos destruir a participação dos capitais estatais. Destruir as estatais. Esse era um dos objetivos. E nós, na história do Brasil, nunca tivemos um regime, um Estado, que mais desenvolveu o número de estatais, como foi durante o regime militar. Por quê? Porque também não tem jeito. O capitalismo impõe determinadas coisas no seu processo de desenvolvimento, que sem o Estado entrar em coisas que demandam grande tempo para o retorno financeiro, o retorno de produção, não tem jeito. Então, foi preciso criar mais rodovias, foi preciso modificar as ferrovias, portos, criar toda a infraestrutura para que o capital internacional pudesse investir no Brasil em condições muito favoráveis, principalmente a energia elétrica, naquele tempo, que era uma coisa chave. Então, esse surto, esse soluço da década de 60 e 70, teve também algo importante, nós vamos ver depois, em relação à força de trabalho. De qualquer modo, foi um período em que se criaram, se acumulou, até o início dos anos 70, um grande capital no Brasil. O Brasil aparecia como uma potência, uma nova potência industrial, no mundo, se não me engano, a sétima economia mundial nesse período. Isso na parte de acumulação, mas na parte da força de trabalho, o que aconteceu, às vezes, nesse processo? Primeiro, a força de trabalho brasileira, desde o início dos anos, desde o século retrasado, porque nós já estamos no 21, ele era uma força de trabalho, mesmo depois da escravidão, que ficou presa ao latifúndio, pelo sistema de agregação. Não era um sistema feudal, como alguns pensaram na época, eu, inclusive, na época, pensava que era feudal. Não era, por quê? Porque, na verdade, embora algumas coisas fossem aparentadas, como o cambão, por exemplo, o cambão era muito parecido com a corvéia, porque é a obrigação de pagar em trabalho o favor de trabalhar na terra do latifundiário. A parceria também tinha certo, o arrendamento também, porque eram pagos e espécies, principalmente. Eu já estou, já nem comecei, já estou com 20 minutos. Estou roubado. Mas eu vou tentar. Vou tentar. Vou tentar. Então, nós temos, mas, de qualquer modo, nós não tivemos, nós não tivemos, nesse período, nenhum problema sério de, vamos dizer, falta de força de trabalho para a industrialização, para os processos industriais. Nos anos 10, não houve isso. Nos anos 30, também, não houve. Nos anos 50, começou a aparecer, porque, na realidade, o desenvolvimento dos anos 50 foi maior. Então, ainda a indústria podia se, conseguir, ser abastecida com a fuga dos trabalhadores, principalmente do pessoal do Nordeste, que fugia da servidão por dívida. Porque os camponeses eram fundamentalmente presos nos latifúndios por dívida. O latifundiário era fornecedor das ferramentas, era fornecedor das sementes, era fornecedor de tudo. Depois pagava o porcentual que tinha que pagar e ainda ficava devendo passar para a seguinte. Esse foi o processo que se baseou até os anos 60, 70. Nos anos 60, 70, a industrialização foi de tal ordem e as contradições sociais tinham chegado a tal ponto na primeira metade da década de 60, que aí houve a decisão de fazer a reforma agrária conservadora. Às vezes, muita gente não se dá conta de que foi isso que, na verdade, a ditadura militar fez com o Estatuto da Terra. Ela modernizou o latifúndio para liberar a força de trabalho para vir para as cidades. Hoje nós temos esse absurdo de ter 85, 84% da população brasileira nas cidades, somente 16% no campo, mas isso é fruto desse período. Como o capital viveu a crise no Brasil, viveu a crise dos anos 70, seja a crise do petróleo, depois a crise da dívida, e ficou os anos 80 e 90, estagnado o Brasil, praticamente se estagnou durante 20 e tantos anos. Nós criamos esse absurdo que são essas... Quem mora no Rio, quem mora em São Paulo, vai ver as periferias completamente excluídas, é fruto desse processo, que a maior parte do campo veio para a cidade em busca de emprego nos anos 60 e 70. Aqui ficou só que o emprego sumiu, não porque o capitalismo tivesse se desenvolvido e criado uma tecnologia de tal ordem que já não precisasse de trabalho vivo, mas porque a nossa crise era tão profunda que não permitiu empregar praticamente ninguém. Então, nós criamos uma massa de excluídos bastante considerável nesse período. Entramos naquilo que se chama crise de acumulação, que foi até durante os anos 60, segunda metade de 70, até 90. Foi uma crise mundial. e passamos a ser mais ainda do que antes, principalmente nos anos 90, a ser subordinados às grandes corporações internacionais. O que nós assistimos durante o período dos anos 90 foi um processo imenso daquilo que o Beluso chamou de devastação produtiva. A desnacionalização, se vocês pegarem a indústria brasileira que sobrou, ela é praticamente toda estrangeira. e um processo de monopolização que eu fico, às vezes, impressionado que alguns economistas não levem em conta o papel que o monopólio joga na determinação de preços administrados no Brasil, que é um dos preços mais caros do mundo. Bom, já citei que nós temos essa... Além disso, além do fato de que já tinha se criado uma população e uma força de trabalho excedente enorme que não foi... que foi, vamos dizer, cortada no processo de emprego nos anos 70, depois disso, nós tivemos ainda uma fragilização maior ainda, uma fragmentação maior ainda da força de trabalho e um desemprego mais intenso ainda. Os anos 80 e 90, em particular, apresentaram um processo de exclusão social como nunca o Brasil tinha assistido e até hoje a gente ainda sofre com essas consequências. O que levou, depois do chamado período neoliberal dos anos 90, a crise da sociedade, crise da economia, crise social brutal, a tal ponto que a burguesia brasileira teve que se dividir, se dividiu. Uma, porque tinha o projeto de ser subordinada ao capital estrangeiro, achando que o Brasil ia ter uma posição especial e eles uma posição especial no contexto mundial, e outra achando que, na verdade, estava se arruinando. Foi isso que levou a opção Lula e PT nos anos 2000, no início dos anos 2000. isso já no ano 2000, 2001, estava claro que essa divisão era uma divisão profunda porque uma sabia o que queria e era o processo de... Tchau. Tchau. E aí 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 O setor financeiro Continuava tendo A hegemonia financeira A hegemonia sobre a economia Os problemas ideológicos e estruturais Continuavam os mesmos Os mesmos problemas E aí E aí E aí E aí E aí E aí Essa E aí Essa situação Criou um problema De fato Porque na prática Foi preciso aquilo que se chama Continuidade Do resto do neoliberalismo Não deu pra romper praticamente Quase nada Do que era possível Mas houve uma tática de franco Que foi o crescimento Via consumo Através dos programas Através dos programas De transferência de renda Do governo federal Essa foi a tática Pra corroer um pouco O domínio do Estado Pela burguesia Então Essa situação Pra É uma situação Que praticamente Continua até hoje Com todos os esforços Santo no governo Lula Quanto no governo Dilma No sentido de Introduzir reformas estruturais Que mudem esse quadro Elas Continuam Numa resistência É É Impressionante Em relação A crise internacional É É A primeira A primeira constatação É que Do ponto de vista histórico Também Que a partir dos anos 70 O capitalismo Foi obrigado a realizar Uma Uma brutal Reestruturação Produtiva Veja bem Do ponto de vista Lógico O desenvolvimento Do capitalismo Dos Estados Unidos E na Europa Poderia ter levado Se eles fossem Sozinhos A criar aquilo Que eu chamei De absurdo Civilizacional Né Ou seja Teria uma massa Enorme De deserdados O capitalismo Altamente concentrado Acumulando Riquezas brutais Trabalho morto Dominando tudo Alta tecnologia Robôs Etc E uma massa O diabo É que o mundo Ainda tem Tinha E ainda tem Um enorme Campo Para o desenvolvimento Do capitalismo Em outros lugares Então ocorreu Algo Que de certo modo Já vinha ocorrendo Desde os anos 50 E talvez Um pouco antes Inclusive De que O capitalismo Começou a exportar Capitais Não só Na sua forma Financeira Mas também Na forma De plantas Industriais Através Da segmentação Produtiva E assim por diante Então Se criou Uma situação De desindustrialização Do capital Desenvolvido Isso foi Mais brutal Nos Estados Unidos Do que na Do que na Europa Né Com os seus Capitais excedentes Cada vez mais Porque Se criou uma situação Inclusive esdrúxula Porque Quanto mais Eles exportam Capitais maiores São os capitais Excedentes Que vêm E que eles Têm que Reexportar A produtividade Tem aumentado Brutalmente Nesse país De uma forma Intensa Há também Uma queda Enorme Da lucratividade Porque essa Relação entre Produtividade E queda Da lucratividade É algo É algo Concreto Do ponto de vista Da economia política O que levou O que levou Não só A consolidação Dos capitais Emergentes Ou dos países Capitalistas Emergentes Que haviam surgido Logo depois Da guerra Principalmente Os tigres asiáticos Mas Há uma série De novos Países Com possibilidade De se industrializar O mais O mais Os mais Teve os NICs Que se há Os novos Países Industrializados Da Ásia Numa situação Um pouco Diferente Mas teve Acima de tudo A China Que adotou Um procedimento Bastante Diferente E ao contrário Do que todo mundo Esperava Começou a se desenvolver Se industrializar Até chegar Na atualidade A segunda potência Econômica Mundial Não por Por PIB Per capita Né Não vamos Mas por PIB Geral Houve também Nesse período Um Algo Inusitado Que foi O capitalismo Que o neoliberalismo Achou que tinha superado Todas as crises Que não existiriam Mais crises Capitalistas As crises cíclicas Previstas Pelo Marx Estariam Jogadas Para Para o universo Para qualquer parte Na verdade A partir de 97 99 As crises cíclicas Voltaram de uma forma Bastante Brutal Que são crises Financeiras De destruição De trilhões De dólares O Japão Entrou numa crise De longo curso De longo prazo E se criou Uma situação Em que Os países Emergentes Começam a competir Cada vez mais Com os países Industrializados E serem fornecedores Dos países Dos antigos Países Industrializados Eu estou correndo Para ver Se eu chego lá Quantos minutos Eu tenho? Já Já Hein? Não Então Nós temos Uma situação Uma situação De De crise Do capitalismo Em que Por um lado Vamos dizer O capitalismo Quem está em crise É o capitalismo Desenvolvido Tentam sair Da crise Aqueles países Subdesenvolvidos Que Sofreram A devastação Causada Pelo neoliberalismo E estão Em amplo Desenvolvimento Industrial Aqueles países Que aproveitaram A crise Do capitalismo A necessidade De exportação Do capital Para se industrializarem De forma Soberana De forma Autônoma E assim por diante Então Esse é o quadro Geral Que eu procuro Mostrar no livro Com mais detalhes Do que eu estou Tentando agora Bom Em relação a projetos De sociedade É É Aí eu Tento Tentamos fazer Uma recuperação Da experiência histórica Primeiro de reformas Do capitalismo Né Depois de reformas Socialistas No capitalismo E depois reformas Ou revoluções Socialistas Que tendiam A acabar Com o capitalismo Né É É O grande problema Continua sendo A natureza Do capital E o processo De desenvolvimento Né As reformas As reformas As reformas Socialistas No capitalismo Como foi O caso Da social Democracia Europeia Só ocorreram Numa situação Muito especial De confronto De confronto Com o que ele chamava De expansão Do comunismo E assim por diante Né Logo que Essa Essas Esse perigo Com o fim Da União Soviética Foi Foi suplantado Hoje O O O A social Democracia Na prática Deixou de existir Nos países europeus E Pelo menos Que eu conheço Eu não conheço Mais nenhum país Que consiga Manter algum projeto Desse tipo Né Que combina Chegar a conclusão Primeiro Que não é uma conclusão Deles É uma conclusão Do Marx Que sem Nenhuma Formação Econômico Social Consegue ser Superada Sem antes Extinguir Todas a sua Capacidade De realização Né Agora Se você Se você Faz uma Revolução Tendendo ao Socialismo E ao mesmo Tempo Você não Consegue Fazer Que foi Só Acha Que pode Fazer Isso Estatizando Tudo Ou Socializando Todos os Meios de Produção Isso Mostrou Que deu Problemas Enormes Então O que Está se Tentando Fazer Segundo A experiência Chinesa E a experiência Vietnamita Principalmente É o que É de que O Estado Desempenha Um papel Fundamental No processo De transição Então Você tem Várias Formas De propriedade Algumas Capitalistas E outras Socialistas Em que O Estado Orienta Então A economia No sentido De que Faça uma Redistribuição De renda Leve E faça Que o próprio Capitalismo Propriedade Privada Esgote As suas Possibilidades Isso É Alguma Experiência Em curso É uma Experiência Em curso No caso Do Brasil É uma Experiência Muito Mais Complicada Porque Na verdade No Brasil Os Socialistas Não Têm O Estado Eu não sei Dizer Se tem Nem Todo Governo Né Então É Mais complicado Ainda Do que Na China No Vietnã E talvez Em Cuba Porque Cuba Também está Fazendo Uma Reversão No mesmo Sentido Digamos Chinês E Vietnã Embora Também a Experiência Mostrou Que a Capacidade Histórica De fazer De copiar É muito Pequena São situações Muito Grande China Tem 1 bilhão E 400 Milhões De habitantes Num país Maior Do que O Brasil Vietnã Tem 100 Milhões De habitantes Num país Do tamanho Do Maranhão Né E Cuba Tem 10 Milhões De habitantes Numa ilha Então São Situações Muito Diferentes Muito Mais Complicadas No Brasil Então No Brasil O grande Problema A discutir Eu acho Que vão Haverem Outras Mesas Mas Há questões De ordem Estratégica E questões De ordem Táticas Portanto As questões De ordem Estratégica É o seguinte Ainda Está colocada Ou não A possibilidade De nós Marcharmos Para o socialismo Se essa Questão Não se Coloca É difícil Você ir Para um Objetivo Se você Não tem Esse Objetivo Claro Isso parece Que hoje Esse Objetivo Está Meio Nublado Para um Montão De gente Se esse Objetivo Se esclarece A questão Que se Coloca Que estratégia Se vai Utilizar Para chegar A isso Esse É outro Problema Porque nós Temos Que ter Um conjunto De quais São as Forças Em disputa Ter claro Quem é o inimigo Principal Quais são os inimigos Secundários Quais são as forças Principais Que se tem E tudo mais Numa situação Ainda Ainda bem Que surgiu Junho De 2013 Mas Não está Claro Ainda A força Popular A força Das Grandes Massas Populares Outra Coisa São as Táticas De cada Momento Que podem Obrigar Eventualmente A se Fazer Alianças Com Bandidos O Grande Problema Das Alianças Não é se Você faz Com Bandido Ou Não Faz Com Bandido É se Você Adota O Mesmo Método Do Bandido Se Você Adotar O Mesmo Método Do Bandido Você Está Arriscado A Pior Do Que O Bandido Ele Te Prender Se Você Mas se Você Também Não Faz Aliança Você Não Consegue Golpear O Inimigo Principal Então Essas São Questões Que Estão Colocadas Para Nós São Muito Próprias Nossas Muito Próprias Do Brasil Da Situação Social Do Tipo De Burguesia Que Nós Temos Do Tipo De Classe Média Que Nós Temos Uma Discussão Se Nós Temos Classe Média De 291 Reais Por Incrível Que Pareça É Uma Discussão Teórica Braba Bom Então Eu Não Sei Se Eu Consegui Resumir Acho Que É O livro Está Aí Eu Não Sei Se Eu Consegui Resumir Mas Vamos Ver Se No Debate A gente Esclarece Mais Alguma Coisa Bem Eu Vou Convidar Agora Para Fazer Alguns Comentários Sobre A Fala Do Vladimir O Nosso Companheiro Guilherme Melo Que É Economista Pesquisador Do Unicamp E É Professor Da Facamp O Guilherme Também Integra O Nosso Grupo De Conjuntura Da Fundação Que Eu Fiz Referência No Início Boa Tarde Eu Vou Tentar Ser Breve Nos Comentários Até Para Abrir Debate Todo Mundo Tentarei Não Me Repetir Depois Dessa Exposição Brilhante Vladimir Que Eu Acho Que Tocou Em Diversos Pontos Que São Fundamentais Para Nossa Discussão A Minha Intervenção Em Primeiro Lugar Como o tema é Brasil Crise Internacional E Projeto de Sociedade Vou inverter um pouco a ordem Vou falar um pouco da crise Primeiro Porque Isso Acho Que É Importante Nós Que Temos Projeto Socialista De superação Do capitalismo Às vezes Nos ludibriamos Com algumas questões Então Quando Vem uma crise Principalmente Uma crise Desse porte Rapidamente Nós nos empolgamos Para falar Que é a crise Final do capital É agora A revolução Está logo ali Vamos cruzar a esquina Lá vem o socialismo E a gente não percebe Que A gente percebe Mas É difícil Acreditar nisso Que combater Esse Sistema de produção Na verdade Essa forma de organização social Multifacetada Que a gente chama De maneira genérica De capitalismo Muito bem descrita Pelo Vladimir Sobre a teoria Marxista Ela é como se combateu Uma gripe Com uma vacina Entendeu? Como a gripe Sempre está mudando O DNA Dela O vírus Está sempre Se transformando Uma hora Você consegue Combater aquilo lá E quando você vai ver Ela já mudou É outra coisa Aquele remédio Que você usou Lá atrás Já não funciona mais Então É importante A gente saber Que a crise internacional Não é a crise Do capitalismo Mas a crise De um capitalismo De um modelo De capitalismo Muito particular Que foi gestionado Nas últimas Duas décadas Se muito Não é? Porque A crise do velho Modelo de capitalismo Aquele do Bretton Woods Que a gente chama De interregno Os franceses Chamam os 30 anos gloriosos Etc Também foi a crise De um modelo De capitalismo Assim como a crise Do capitalismo britânico Lá Também foi a crise De um modelo De capitalismo E sempre substituído Por um novo modelo Por um Que é capitalista Também Só que Com características Diferentes Qual é esse modelo Do capitalismo Que entrou em crise Agora Para não Fazer uma digressão Histórica Muito longa Ele é o modelo Que a gente Costumou chamar Ou que aparece Na literatura Como capitalismo Financeirizado Ou capitalismo Com dominância Financeira Que chegou A graus De paroxismo Digamos assim Nunca antes Imaginados Então quando você Vai pegar a literatura Que está discutindo Capitalismo financeiro Que é uma literatura Em geral Marxista E pós-kenesiana Muito localizada Na França Alguma coisa Nos Estados Unidos Na Inglaterra E também aqui no Brasil A gente tem autores A gente sabe Quem é economista Sabe que aqui o Brasil Os economistas heterodoxos Os marxistas Adoram quando vêm aqui Para o Brasil Eles ficam felicíssimos É o único lugar Que ainda se lê Essas coisas Porque lá na Europa Acabou Ninguém mais lê Marx Ninguém mais estuda Marx E só em poucos lugares Aqui no Brasil A gente ainda tem Centros como Unicamp Como a PUC-SP Outros lugares também Minas No Rio Grande do Sul Que ainda se lê E se estuda Essas questões Então a gente tem autores Que trataram dessa questão Do capitalismo Com dominância financeira O capitalismo financeirizado E só que se você pega Esses trabalhos Que são em geral Da década de 90 E um pouco No começo da década de 2000 Eles captam Parte da questão Parte importante Que é A lógica Da financiarização Se abatendo Digamos assim Sobre a questão produtiva Inclusive As empresas Que tem que se adaptar A lógica de remuneração Do capital financeiro E etc E etc E etc Mas O grau De desenvolvimento Das formas Financeiras Que ocorreu ao longo Dos anos 2000 Por isso que eu falo Que é uma coisa Muito específica Muito pontual É uma coisa Que não está Se você vai olhar Nos textos Da década de 90 Tem alguma coisa ali Mas não chega A ser tão claro Quanto Foi evidenciado Na crise Quer dizer O grau De desenvolvimento Dos mecanismos Dos instrumentos Financeiros As famosas Estripulias Financeiras Que os bancos Americanos Fizeram Os bancos Americanos E do mundo Inteiro Fizeram É uma coisa Muito particular Quer dizer Se você pegar O mercado De derivativos Que é um mercado Absolutamente Desregulado E que está No fundo Está no cerne Da crise Dos Estados Unidos Na crise Do mercado Imobiliário Norte-americano Esse é um mercado Que se desenvolveu De verdade Nos últimos 10, 15 anos Então É esse modelo De capitalismo Desregulado Financeirizado Que levou Para o paroxismo Todas as formas De valorização Financeira Do capital Que entrou em crise E esse entrou Em crise mesmo O que vai sair Da crise É muito difícil Você prever Aí depende De luta social Depende De uma série De questões Que não estão Inscritas Só no estudo Da pura economia Ou de um De um Certo desejo Nosso De que isso Se transforme Agora Fizeram 5 anos Há pouco tempo Da crise De 2008 Da queda Do Lehman Brothers E vários autores Fizeram um balanço Dos avanços Digamos assim Na regulamentação Financeira Dos bancos Dos mercados financeiros Mesmo os autores Ortodoxos Mesmo os autores Conservadores Não se avançou nada Nada Estamos na mesma Tudo que Se anunciou De mudança Lá atrás A tal da lei Dodd-Frank Regulamentação Dos mercados Etc Não foi nada Regulamentado Passou a lei Mas precisa de regulamentação Aqui no Brasil A gente conhece bem Essa história Você passa a lei Não regulamenta Ela e não vale Bom No fundo é isso Então quer dizer A gente achava Em algum momento Pronto Agora vai Vamos domar Finalmente Porque em 2008 Até os financistas Viravam e falavam Por favor Nos acudam Pedia para o Estado Nos ajudem Em segundo lugar Nos controlem Porque a gente é descontrolado Banqueiros importantes Falavam isso Se deixar A gente se mata E mata todo mundo Então nos controlem Pelo amor de Deus Um ano depois Quando já tinha sido Todo mundo salvo Eles falaram Não calma Não é bem assim Pensando bem A gente Na verdade Somos pessoas Muito sofisticadas Inteligentes Então Você perdeu Essa oportunidade Então a crise internacional Ainda não gerou Um novo modelo De regulamentação E de sociedade Estado E de sociedade Ainda não gerou Gerou Levantes populares Crises sociais Que podem Potencialmente Se bem exploradas No sentido positivo Do termos Se bem Trabalhadas Pelas forças De esquerda Gerar alguma coisa nova Porque a gente não sabe O que é Mas isso não se viu Até agora Nem na Europa Nem nos Estados Unidos Obviamente Eu não vou tratar Da Ásia E da China Que é o tema Que o Vladimir Acho que É o maior especialista Aqui entre a gente Mas lá é outra história Eu estou falando Do capitalismo ocidental O projeto chinês O projeto asiático É outro projeto Que tem implicações Claro Sofre com a crise Também Mas tem outro Tipo de saída Da crise Então Dito isso Da crise Sobre o Brasil Falar sobre o segundo termo O Brasil Um comentário rápido Eu ia fazer também Uma reconstituição Dos projetos De sociedade Pré-30 O projeto agrário O agroexportador Depois de 30, 60 Mas isso o Vladimir Já fez pra gente Muito melhor Do que eu poderia fazer Eu queria Só colocar A questão Atual E aí já falar Dos projetos Do sociedade Pra frente Então a questão Do Brasil Atualmente E o que eu vejo De possibilidade Pra frente Qual é a grande mudança Que a gente coloca O governo Lula E o governo do PT Coloca Dentro dos marcos Da ordem Essa é a questão Importante Nós Trabalhamos dentro Dos marcos Da ordem A reforma Do sistema Tentando reformar Como o Vladimir Bem colocou A flanquear As forças Conservadoras Reformar O sistema Qual é A grande novidade A grande novidade Talvez Alguns Companheiros Nossos Chamam da revolução Democrática É a questão Da distribuição De renda Da retomada Da capacidade De planejamento Do Estado E de coordenação Do Estado Sobre algumas áreas Do investimento E da própria Regulação Da esfera pública E o crescimento Da renda De emprego Aí existe Uma discussão Longa Uma parte De nós Eu, por exemplo Tenho dificuldade De adotar Essa nomenclatura De que o nosso Crescimento Foi Guiado Pelo consumo Consumption Lead Como os americanos Falam Eu acho Que Isso é Uma face Da questão Quer dizer Que o nosso Crescimento É essente Foi porque A gente Fez os programas De distribuição De renda Isso gerou Consumo E gerou Crescimento Bom Todo o crescimento É gerado Por consumo Por consumo Não Mas pela demanda Não há Empresário Que vai investir Ou capitalista Que vai investir Se ele achar Que não vai ter demanda Porque Essa é a grande falácia Dos neoliberais Que a ideia É assim Vamos deixar o investimento Baratinho Deixar o câmbio Bem valorizado Aí o cara pode importar Uma máquina Ele importa baratinho A máquina Aí ele vai lá E investe Porque está baratinho Investir Ninguém investe Porque está baratinho Investir O cara investe Porque ele acha Que vai ter lucro Se tiver baratinho Mas ele achar Que não vai ter lucro Não vai ter demanda Não vai ter lucro Ele não investe Então o que a gente conseguiu fazer É Em um cenário Isso é importante De aumento Da demanda internacional Que isso também Tem que ser colocado E de aumento Da demanda doméstica Promover Um projeto De crescimento Que a gente Realmente Não conseguiu Aproveitar Todas as potencialidades Desse projeto Porque se a gente conseguisse A gente teria pego Todo esse crescimento Da demanda Seja externa Seja interna E transformado isso Em crescimento Da nossa indústria Nosso parque industrial Modernização A gente conseguiu Abocanhar uma parte Pequena disso Mas conseguimos Só essa parte Pequena Já foi suficiente Para gerar Uma taxa de crescimento Muito maior Do que no período anterior Para gerar Porque também A estratégia Que a gente adotou Para, digamos assim Gerar essa demanda interna Foi uma estratégia Distributivista O que é uma coisa Absolutamente nova Na história Do capitalismo brasileiro Todos os projetos Anteriores Inclusive de períodos De alto crescimento Eram projetos De crescimento Com concentração Então realmente Foi um projeto novo Do PT E do governo Lula Foi uma coisa diferente Dentro dos marcos Do capitalismo brasileiro Mas diferente E muito bem Dentro dos limites Do possível Muito bem sucedido Qual o problema O problema É que a crise internacional Tirou uma das fontes De dinamismo Que é o crescimento Da demanda externa E o crescimento Da demanda interna Fica abalado Não só exatamente Porque saiu Essa fonte de dinamismo Ou seja Diminui a potencialidade De crescimento do Brasil Mas também E principalmente Porque você não consegue Dentro Da ordem atual Aprofundar Muito mais O processo De distribuição De renda Dentro do que você já fez Por exemplo No começo do governo Lula A relação salário mínimo Salário médio Era de 5 para 1 5 para 1 O salário mínimo Era 5 vezes menor Que o salário médio Você reduziu isso Para 2,5 para 1 Chegando perto de 2 para 1 O salário mínimo Está muito mais Próximo ao salário médio Quer dizer Você valorizou muito O salário mínimo No entanto Isso tem limite Você não pode igualar O salário mínimo Ao salário médio Senão quer dizer Que todo mundo Está ganhando salário mínimo E não é essa sociedade Que a gente quer Então esse projeto Ele digamos assim Tem limites também Que eu não acho Que a gente chegou No limite Todo mundo fala Acabou Chegou no limite Não dá mais para crescer Pelo mercado interno Eu acho isso besteira A gente tem potencialidade Bastante Se a gente conseguir Retomar um pouco O crescimento O crescimento da indústria Então isso aí Vai longe Mas você precisa De novas fontes E eu acho que foi isso Que o governo Dilma Identificou Quando a Dilma entrou Ela falou assim Bom A gente precisa Dar um novo passo Agora Diante da crise internacional Ela foi ousada Com todas as críticas Que a gente possa fazer Ao governo E tenho certeza Que cada um aqui Tem uma lista De críticas a fazer Ela teve Atitudes muito ousadas Do tipo Baixar a taxa de juros Da forma que abaixou Agora está aumentando Mas vamos nos concentrar Naquele momento Baixar a taxa de juros Da forma que abaixou Ela se intrometeu Em uma coisa Que é uma coisa Um tabu no Brasil Taxa de rentabilidade Do capital Ela falou Ou não O capital Vocês estão acostumados A ter uma rentabilidade Aqui no curto prazo De 15% ao ano Não vai ter mais Fez isso com a energia elétrica Fez isso com o investidor financeiro Falou assim Agora a gente vai fazer Concorrência Quer dizer Vai ter concorrência Finalmente no Brasil Vamos reduzir as taxas Em rentabilidade Do capital E vamos crescer Vamos dar condições Melhores Para vocês investirem Mas O retorno Financeiro De curto prazo Não vai ser tão alto Todo mundo aqui Imaginaria que o empresário Produtivo Falaria legal Eu não vou Ter tanto rendimento Financeiro Mas Terei Um rendimento Um rendimento Maior Do ponto de vista Da minha Atividade produtiva Não foi o que se viu Não foi o que se viu Porque o empresário brasileiro E aí Pelo menos essa é a minha leitura Da situação Existem diversas outras O empresário brasileiro É um empresário Altamente Financeirizado É um empresário Basicamente um rentista Ele vive de renda Isso Desde a crise Dos anos 80 Da hiperinflação Quando o pessoal Tinha que começar A investir no overnight O cara como não tinha Horizonte de investimento De longo prazo O que ele fez? Ele correu para o curto prazo E usa todos os instrumentos De curto prazo De gestão financeira Quando você tira Esse instrumento De gestão financeira De curto prazo Falando Olha A taxa de juros Curta Não vai ser tão alta Ele entra em desespero E se revolta Fala Não Esse governo Está se metendo demais Aqui no meu negócio Está baixando minha taxa De rentabilidade Não topo isso E é isso que a gente está vendo Essa paralisação Dos investimentos Esse pessimismo Tudo mais É exatamente isso É uma reação Do capital No caso Nacional E internacional Da A perspectiva De O Brasil Se transformar Em um outro país Em um país Onde você Para ganhar dinheiro Tem que investir de verdade E isso envolve risco Isso envolve custo Aí eles vão falar Não, mas o custo é muito alto Tem que diminuir Você diminui Diminui o custo de energia elétrica Diminui o folha de salário E mesmo assim Não investe Porque é uma questão de cultura O cara É uma geração De empresários Criada no investimento No ganho de curto prazo No ganho rentista São 25 anos De ganho rentista Não é Esses dois anos Entendeu Isso é desde Do final Do final dos anos 80 Até agora É muito tempo É uma geração inteira De empresários Que está acostumado a isso Então Para finalizar Olhando para frente E agora Se esse é o dilema E agora O que a gente pode fazer Bom Tem aí Três opções Colocadas para 2014 E para frente Eu diria que tem uma quarta Que eu vou falar Só dar uma pincelada Primeira opção É a volta ao passado É o discurso Aecista E que o Campos E a Marina Compraram Porque eles não conseguem Encontrar nenhum discurso Melhor do que esse Porque também a Marina Tem criatividade Para falar Sobre O ar Sobre Coisas bastante abstratas Sobre a teoria da gravidade Mas sobre questões concretas Ela não tem Então aí vai perguntar Para os assessores Do Fernando Henrique E aí vem As baboseiras Que a gente tem que ouvir Que é a volta ao passado No fundo é isso Olha Esse caminho Que vocês estão Querendo fazer De um capitalismo Diferente no Brasil Isso aí não vai dar certo Esquece Porque a burguesia nacional É uma catástrofe Ela não vai investir A gente vai ter que apostar Na burguesia internacional E para eles virem A gente vai ter que Aumentar a taxa de juros Valorizar o câmbio Etc É o velho projeto deles Eles falam Insistem O tempo todo No que? Inserção Nas cadeias produtivas globais Eles esquecem De falar uma palavra O projeto deles É de inserção Subordinada Nas cadeias produtivas globais É isso Esse é o projeto Olha Vamos ser o país agroexportador Aproveitar esse potencial Quer dizer Não tem um projeto De desenvolvimento Das forças produtivas nacionais A aposta é que Voltando ao velho tripé macroeconômico E liberalizando a economia O desenvolvimento Das forças produtivas Venha sozinho Bom Mas é exatamente esse O mesmo projeto Que o Fernando Henrique tinha E não deu certo Então Essa é uma das primeiras opções Que tem A volta a esse projeto A segunda opção É uma opção Que Já está sendo gestionada Há algum tempo Em alguns setores Da burguesia nacional E da academia Que foi o que Está sendo chamado De novo desenvolvimentismo Não sei se vocês já ouviram Quem já leu Algum artigo Do professor Bresser Pereira Um professor Que eu tenho o maior respeito Por ele Mas eu Tendo a ter Algumas diversas críticas Ao projeto Que é um projeto Que é o seguinte Não dá para voltar Ao neoliberalismo Ou ao desenvolvimentismo Mas não vai ser O desenvolvimentismo Dos anos 70 Aquele estatista Aquele com o estado Do Gornão Vai ser um novo desenvolvimentismo Que consiste no que? Desvalorizar a taxa de câmbio Brutalmente E assumir uma estratégia De crescimento Com base nas exportações Eu fico me perguntando Como você vai crescer Com base nas exportações Em primeiro lugar Com a economia mundial E recessão Em segundo lugar Tendo que disputar Com a China Porque não é uma questão Só do câmbio Você pode colocar o câmbio Em quatro Entendeu? E mesmo assim A China ainda Ela tem várias outras vantagens Além do câmbio É escala É crédito direcionado É subsídio É infraestrutura Eles têm várias outras coisas É um avanço tecnológico Que a gente ainda não tem E a desvalorização cambial Além disso Teria um impacto imediato Que é o rebaixamento Do salário real em dólar O discurso Dos novos desenvolvimentistas É Mas isso será compensado Num médio e longo prazo Porque a economia Vai voltar a crescer E os salários crescem de novo É a mesma coisa Que falar assim Olha, Selma Vamos fazer assim A gente está passando Por uma dificuldade Na fundação A gente vai baixar O seu salário Em 50% Mas daqui a três anos Quando a fundação Estiver mais robusta Financeiramente A gente dobra o seu salário Eu acho que nenhum trabalhador São acreditaria Nessa promessa Porque é uma promessa Um pouco arriscada Digamos assim Para o trabalhador Bom, esse é o segundo projeto Que eu ainda não sei Quem encampou Partes da Fiesp Encampam Mas para mim Não está muito claro Eu acho que existe agora Uma tentativa Principalmente do Edmar Baixa De pegar o projeto Do atraso E dar umas pinceladas Novos desenvolvimentistas Nele Para aparecer uma coisa nova E vender para o pessoal Da Fiesp Para os empresários E os empresários Estão comprando Esse é o meu medo Os empresários compram Isso aí Não, isso aí é novo mesmo Não, não é novo É o velho Com um verniz novo E por fim Tem um terceiro projeto Que eu estou chamando aqui De social desenvolvimentista Mas aí É um termo Que também já está Na literatura econômica Que é O crescimento Principalmente através De uma articulação Entre Estado e mercado Mas com um papel Mais forte do Estado Principalmente na questão Dos investimentos Infraestrutura pública Social Saúde Educação E etc Que isso pode gerar Um dinamismo enorme Para a economia A gente tem gargalos A gente sabe muito bem Dos gargalos Nessas áreas E também Uma gestão De um Em vez de voltar Para o velho tripé É um novo tripé Não é acabar Com o tripé macroeconômico Mas é flexibilizar Que coisa que a Dilma Já tinha flertado No passado Ao controlar um pouco A taxa de câmbio Não sei o que Mas que com essa Chacoalhada Agora do ano final Ela teve que recuar Em vários aspectos Inclusive na questão Dos juros E na questão do câmbio Teve que recuar Tirar os controles Sobre o câmbio E aumentar os juros E agora prometer Mais superávit Fiscal Mais superávit Fiscal Porque esse é o preço Que o mercado Cobra do governo Então a gente tem que pensar Em uma nova estratégia Eu não tenho A solução Porque essa nova estratégia Social-desenvolvimentista Ela implica Em muitas coisas Implica na necessidade De uma reforma Tributária Por exemplo E de uma reforma Inclusive do Estado Gente Não dá Para a gente apostar Em uma nova sociedade Que não seja A sociedade livre Mercadista Que tem um Estado Forte e coordenador Com esse Estado Corrupto Ineficiente Loteado Não dá Se for com esse Estado A gente vai perder A gente vai ficar Defendendo o Estado E ter que ficar Se defendendo do Estado Porque o Estado Vai roubar a gente O tempo todo Então a gente tem que fazer Uma reforma do Estado Só que fazer a reforma Do Estado É difícil É difícil Porque envolve Muito interesse Envolve Bom A gente sabe O que envolve A gente precisa Melhorar A capacidade De gestão Do Estado E por fim A última Alternativa Eu diria assim Essa eu não coloco Como uma alternativa Viável Porque ela não acha Que ela eleitoralmente É viável Mas tem Sempre o projeto Mais a esquerda Mesmo Que é um projeto Mais socialista Vamos Bom Já que o mercado Não aguente Que eles querem A volta ao passado Que eles não aceitam Nem um capitalismo Reformado Eles aceitam Que eles não aceitam nada Vamos para o socialismo Já Vamos Uma coisa mais bolivariana Uma coisa mais Que tem forças No Brasil Que defende Uma coisa Eu particularmente Acho que isso Não está colocado No horizonte político Brasileiro Não está A população Topa As forças políticas Não topam Então Eu não coloco isso Como uma alternativa Mesmo Eu acho que essas opções Estão A gente está Entre o reformismo E O conservadorismo É isso que a gente Vai ter que Agora Temos que construir O caminho Se nós queremos ser Os reformistas Temos que construir O caminho do reformismo Eu acho que Esses debates aqui Não servem exatamente Para isso Para a gente tentar Pensar em uma agenda De reforma Do Estado Do capitalismo brasileiro Que desemboque Em um germe De uma nova sociedade É isso que eu queria falar Obrigado 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 Guilherme Obrigado Vladimir Então nós vamos abrir Agora O tempo Para as inscrições Eu quero propor Que a gente Que cada inscrição Cada um possa falar Por três minutos Com uma extensão Até cinco Que é para Obviamente Não matar o debate Isso vai depender Do número de inscritos Que nós tivermos Para a discussão O nosso teto São 17 horas Então agora 25 para as quatro Então nós temos Uma hora e meia De discussão Ok? Então quem se inscreve? Seu nome? Ah Fernando Oi Isso Quem quiser falar Pode trazer o crachá Eu vou fazer o seguinte Eu vou passar a palavra Para o Fernando E Vou receber Boa tarde Minha pergunta É mais no sentido De tentar Entender O que pode ser Esse novo projeto De sociedade Eu acho que Uma das coisas Que está Catalizando Tantos debates Dentro do PT Sobre o futuro Sobre retomada De reconstrução De uma agenda Da esquerda brasileira São os protestos De junho E Para mim Me espantou Que alguns intelectuais Da esquerda Inclusive alguns Muito badalados Se anteciparam Em dizer Que era Apenas um protesto Golpista Ou que era um protesto Que tinha um viés De classe média Muito forte E Talvez Com um problema Provocação Para a mesa Não é o caso Desses protestos Serem o indicativo De um certo Mal estar Do capitalismo Que nós nos propusemos A desenvolver no Brasil Eles não são um reflexo De uma própria classe média Que mesmo que Não tem uma percepção De sua condição de classe Da natureza Da alienação Do trabalho Mas que se percebe Achatada De alguma forma Pelo modo de vida Capitalista E talvez Talvez a esquerda Não consiga ainda Se dirigir De uma forma Mais direta A essa classe média E não tem um programa A ofertar A essa classe média De modo que Também possa Capturar um pouco Da contribuição Que eles podem dar Para a formatação De um novo modelo E por que Que a gente No oriente Eles estão conseguindo Um desenvolvimento De capitalismo Sem que isso Signifique tanta Contradição Como a gente conseguiu E a esquerda ocidental Está nessa crise De formulação Eu estive recentemente Na China E mesmo Entre as classes Empresariais chinesas Existe um enraizamento Ideológico muito forte Uma ligação forte Ao partido Apesar de ser um modelo Que eu acho Que não é Transplantável Para o Brasil Mas é um modelo Que está provando Que é possível Desenvolver as forças Produtivas Sem necessariamente Você criar Classes tão alienadas Do processo Que elas estão participando Obrigado Eu queria cumprimentar Pela análise Do Vladimir e do Guilherme E principalmente Dialogar com o Vladimir Quando ele fala Que nós Não temos o poder E nem o Estado Nem a hegemonia Eu acho que esse debate Do poder É importante Para a discussão Da estratégia Do ponto de vista Seja dos valores Seja da opinião pública Seja dos resultados De políticas Públicas Nós sabemos Que o papel Talvez É difícil De encontrar Uma análise Mais marxista Nesse sentido Mas o papel Que ocupa O poder Da presidência Da república Uma sociedade latino-americana Na sociedade brasileira Não é tão pequena Não é tão pequena assim Há uma centralização Inclusive Da política A partir do poder Central E há uma força Muito grande Em relação a isso E foi para isso Que nós 30 anos Batalhamos Todo mundo Deu o melhor De si Para conquistar Esse espaço E se a gente Achar que isso Não é poder Também coloca No recuo Do ponto de vista De pensar a estratégia Bom Nós chegamos até aí Mas isso não é o poder Portanto Não é possível Avançar Muito além Do que está sendo feito Por outro lado A gente vê Que o que avançou Se pegar a análise Que o Singer faz Do lulismo Os avanços Que tiveram Podem ser Pequenos Diante daquilo Que se esperava Mas avançaram Exatamente Por conta do poder A partir Da iniciativa Da presidência Da república Então Esse diálogo O que é o poder E aí o papel Do PT Quer dizer Se é pensar Uma estratégia De poder Continua focada E passa por aí Nessa disputa Do poder central Simbolizado Pela Presidência República E eu Queria devolver A pergunta Que o Vladimir Coloca na mesa Aqui Ainda é possível Marchar para o socialismo Essa pergunta Ele tem muito Que nos ajudar A pensar sobre isso Obrigado Eu ia falar um pouco Mais do impacto Da crise Aqui no desenvolvimento Regional da América Latina Mas você tocou Num ponto Que eu achei interessante Em relação a esse debate Do novo modelo Desenvolvimentalista Eu vejo o Brasil Entre aspas Já dentro desse modelo Do novo desenvolvimento Depois da crise Dos anos 90 Muitas pessoas Dentro da Cepal Dentro do governo Brasileiro Dentro do BNDES Realmente Compraram Essa ideia Então nós Vemos Muitas dessas Características Na política Brasileira Política Econômica Agora Em relação Por exemplo Ao Estado Como minor Stakeholder O Estado Começa a ser Acionista De algumas Empresas Que ele investe Essa estratégia De campeões Nacionais Que é investir Grandes quantias De dinheiro Em algumas Empresas Como é feito Pelo BNDES E da parte Mesmo Da internacionalização Da indústria Brasileira Que também É financiada Pelo BNDES E tem um impacto Imenso Em vários Países Da América Latina Então O debate Que é colocado Por muitas Pessoas Da esquerda É A gente vai Deixar Que diante Desse Vácuo Que foi Criado Um pouco Em relação A crise Outras Empresas Investimento Chinês Investimento Dos Estados Unidos Não A gente tem Que fazer É um Ponto Que algumas Pessoas Colocam E Outro Ponto Que é Colocado É Que muitas Das Coisas Erradas Que acontecem Com Ordebrash Ou com Outras Empresas Na América Do Sul É Também Responsabilidade Desses Países Que muitas Vezes Deixam Isso Acontecer Aí O ponto Que eu Coloco É A gente Está Construindo Um Modelo De Desenvolvimento Regional Diferente Do Neoliberalismo Ou A gente Está Entre aspas Colocando Mais Combustível Para que No âmbito Regional Essa Política Continue Criando Um Momento Mais Com Uma Bandeira Brasileira Vamos Lá Agora É O Amorim Minha Pergunta Vai Para o Guilherme O IBGE Solta dados Dizendo Que Os Empregos Criados No governo Lula No governo Dilma Quase 90% Vão Até Dois Salários Mínimos Quase Que Perto De 1500 Reais Esse Valor Como é Que a gente Avança Isso Porque Nós Fizemos Um Movimento Para ampliar As vagas Nas universidades Públicas Alguns Alunos Como eu E outros De bairros De periferia Foram Para os cursinhos Populares Conseguiram Passar Nessas universidades E vão Agora Trabalhar Por 1500 Reais Então Não houve Avanço Entendeu E o país Continua Construindo Isso Eu acho Que um Pouco Acho Que nessas manifestações Tem de tudo Mas também Tem isso Tem esse sentimento De que o país Só produz Emprego De baixa qualidade Quer dizer E se formou Engenheiros Lá em casa Se formou Advogado Se formou Várias profissões E somos A primeira geração Na minha casa Que consegue estudar E de pais Analfabetos Sem analfabetos Mas e aí Que país é esse Que a gente Está parado E essa é uma questão Agora Para avançar Me parece que a gente Precisa do partido E precisa dos parlamentares No primeiro momento Os parlamentares Vão tentar fazer Uma discussão Sobre a reforma política E a bancada do PT Se divide Sobre a discussão Uma parte É contra Uma parte a favor Ao financiamento público Outra parte contra Metade da bancada Do PT Se divide Quer dizer Nem o partido Está unido Para defender Uma reforma política Que o próprio partido Apresentou Então como é Que se a reforma política A gente não consegue Que saia Reforma tributária Que saia Uma reforma tributária Para poder resolver Nós temos que resolver O problema Não há mais dinheiro Para crescer Tanto assim Então uma reforma tributária Pode ajudar Nessa solução Na questão Que você coloca Desse reformismo Mas me parece Que o próprio partido E a própria bancada Metade não é reformista É situacionista Então eu queria Que você falasse Um pouco disso Obrigada Agora Gemima É isso? Falei certinho Bom, boa tarde A todos e todas Eu gostaria muito De ter podido ler O livro Antes de vir Então gostaria Vladimir Que você pudesse Descorrer um pouquinho Sobre suas propostas De táticas E estratégias No que diz respeito Os projetos de sociedade Sei que tem Bastante coisa Toda ela é interessante E tem uma coisa Para mim Que me angustia Bastante O seguinte Eu acho que Do ponto de vista De enquanto estamos No governo Nós avançamos muito No que foi nos Possível E até negociado Com as alianças Enfim A gente até avançou Bastante Mas qual é A formação E qual é A contribuição Que a gente deu No sentido Da pessoa Que foi envolvida Nos nossos programas Que teve realmente Acesso à universidade Acesso à distribuição De renda Nós não conseguimos A conscientização Então assim Porque eu acredito sim Nós vamos avançar Para o socialismo Mas é na luta Não tem outra saída É na luta Na academia É na luta Enfim Mas se a gente Não traz para a gente A consciência de classe A consciência de lado Das pessoas Que são Abrangidas Pelos nossos programas A gente está perdendo tempo Então a gente Cria Capacita Para o técnico Forma Para O trabalho Forma Para Entrar Na dinâmica Do capitalismo E aí Como que a gente avança Se a gente não pensar Também Na formação No legado Da esquerda Que eu acho Que agora Eu estou super feliz Com a Fundação Pessoal Abramo Sou também estudante Do curso de pós Mas demoramos Mas é hora Mas a gente precisa Aprofundar mesmo A formação A nossa identidade Nos convencer Ter uma linha E assim Nos convencer No seguinte Quem somos mesmo É muito importante Os estudos Por isso Trazer a nossa identidade E ganhar as pessoas Para o projeto Pelos quais Elas são beneficiadas E só foram Porque tem um lado Este governo Está certo? E o PT precisa estar Ao lado Mais da esquerda Nós perdemos Nosso papel Um pouquinho Porque a gente tinha Muita missão institucional Para fazer Governamental Está na hora De a gente também Fazer nosso papel Um pouco Enquanto partido político Que tem uma ideologia E um caminho Que é o socialismo Minha consideração Bom Na verdade Eu quero trazer Algumas reflexões Aqui para o grupo E especialmente Para o Guilherme Para o Vladimir Primeiro que vocês falaram Sobre essa questão Da reforma Do reformismo Do capital Que volta e meia Está sendo colocado E está sendo Um dos projetos Uma das opções Dos governos Eleitos aqui Especialmente Pela América Latina A pergunta que eu faço É até quando A gente vai continuar Dentro dessa lógica De reforma Já que Ao mesmo tempo Que foi falado Por exemplo Pelo Guilherme Que o capitalismo Ele tem suas crises Específicas Nos seus próprios modelos Gerando outros modelos Mas eles entram Em colapso Em determinados momentos Então É meio O dilema Assim Do cachorro Correndo atrás do rabo Ali E aí Nesse meio tempo A gente não apresenta Uma saída plausível Que consiga superar Esse processo De reforma E esse processo De colapso Eu pergunto Se isso é possível E em que momento Isso é possível Ou não é Especialmente Levando a conjuntura Da América Latina Das eleições De governo De esquerda Eleitos democraticamente Pelo voto popular Que dentro Da experiência Do mundo O governo De esquerda Na história Poucos passaram Pelo processo De sufragio Sobre essa questão De projeto de sociedade É mais uma curiosidade E uma indicação Também Para que a gente Possa estar refletindo Do que Qual a avaliação De vocês Do que Representou Esse movimento De julho Acerca de projeto De sociedade Para o Brasil Do que Do que Nós podemos Extrair Se existe Se foram Forças conservadoras Elevancando Ou não Foi uma massa Um contingente De pessoas Inconformadas Com esse modelo De 500 anos De Brasil Colocado Com Criação E Uma certa Ou geriza O processo Político De maneira Geral De uma maneira Lato Se isso Também Pode ser Encarado Como uma Síntese Uma Seleuma Assim Uma 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 Ebulição De um início De um novo Projeto de sociedade Dentro do Brasil Se a gente Pode extrair Isso de alguma Forma Porque Várias opiniões Foram Colocadas Várias ideias Não entrando No mérito Das ideias Mas foram Colocadas E não deixa De ser reflexo De uma parcela Significativa Da sociedade Então Eu queria Debater um pouco Isso com vocês Acerca do que A gente pode Conseguir Extrair Isso daí Obrigada Marcos Bil Boa tarde A todos Meu nome é Silvio Lisboa Embora eu seja amigo Dela faz tempo Ela me conhece Por um apelido Da escola Eu queria Fazer um comentário A respeito Do Do que significa A gente Está no governo E todas as alterações Que a gente fez Eu tenho uma visão Do Estado Que o Estado Na realidade Ele é um aparelho Repressivo Ele é um aparelho Das classes dominantes Criadas pela Propriedade privada Para manter As relações Sociais De classe E a gente Gerir esse Estado Gera uma contradição Nós não estamos gerindo Um Estado Que não é nosso Nós estamos Administrando Uma verba Que não é nossa Que garantia A gente tem Uma pergunta Que eu quero fazer Que depois que terminar Os nossos governos Que essas conquistas Se manterão Eu acho Que nenhuma Porque uma coisa É você ganhar uma eleição Outra coisa É você fazer uma revolução Nós por enquanto Só ganhamos uma eleição Que não significa Que não podemos Avançar em várias Conquistas sociais Particularmente Num país como o Brasil Em que Tudo ficou para trás Não tem uma reforma Democrática Que a burguesia fez No Brasil Não tem uma Então eu queria Comentar sobre Essa questão Dessa contradição De gerir O Estado E particularmente Depois que o PT Trocou a concepção Marxista Da história Por uma parte Da concepção Gramishiniana Que é só aquela parte Que a gente tem que ir Para o Estado Só essa parte É outra parte Que tem que disputar A hegemonia Continuar fazendo a revolução Organizar o sindicato Essa parte Ficou de lado Só ficou aquela parte Que nós vamos para o Estado Receber bons salários E continuar levando A nossa vida Só uma parte Se fosse tudo Até que não seria tão ruim Mas o problema Foi só uma parte E eu queria que o senhor Comentasse isso Muito obrigado João Batista Boa tarde a todos E todas Eu sou João Batista Presidente do PT do Pará Vladimir Guilherme Claudimir Tem família nascida E obras no Pará Viu por lá Para aquele Estado Mas o Vladimir E Guilherme Eu não sou da academia Mas tenho Uma pergunta Uma indagação Uma reflexão Que vocês podiam Contribuir Primeiro Se num país Como o nosso De tantas desigualdades Regionais Econômicas Sociais De tanta diversidade Como é o nosso país Se é possível Ter um único modelo De transformação Ou de reforma Ou de revolução No nosso país Com a desigualdade Com as pessoas Que nós vivemos E eu Me dou Me permitam Dar um Um exemplo Que eu acho Que é de uma Que é de uma revolução Eu sou amazônida Paraense Nascido em Pernambuco Mas sou amazônida Vivo no Pará Há muitos anos Há anos atrás Em umas regiões Ribeirinhas Como a nossa Uma criança Para ir para a escola Tinha que remar Entre duas horas Três horas De ida Mas e um tanto De volta Para a sua casa Em torno de cinco horas Por dia Remando Para chegar à escola Mesma coisa O rapaz A moça Para ir namorar Também tinha que remar Em nossos rios Esse tanto de tempo Para ir namorar E voltar Hoje O nosso governo Do Lula Para cá Esse tempo Caiu para Quinze minutos Vinte minutos Com uma revolução Simples Que nós chamamos Lá de rabeta Que é botar Um motorzinho Meio pequenininho No casquinho Que a gente chama Lá No barquinho Que a gente chama Um casquinho Põe lá a rabetinha E o moleque Vai embora Para a escola Leva os irmãos Ou o pai vai deixar E volta Vai trabalhar Então isso Para a gente É uma revolução É uma transformação Sem igual Para um povo Que vivia há anos Ali Privado Até da possibilidade De namorar Que fazia Com que muitas famílias Se reproduzisse Entre De parentesco Muito grande Entre famílias Primos Casados com primos É muito grande É razão Que você não podia Muito longe Namorar Tinha que namorar Com quem estava Mais próximo E casar também Com quem estava Mais próximo Mas hoje Isso para mim É uma revolução Enorme Para uma região Como a nossa Como a Amazônia Sobretudo Para os ribeirinhos É possível Ter um único modelo Num país como o nosso Para fazer as mudanças Bom Eu vou pedir licença A vocês Embora eu esteja Na coordenação Da mesa Porque eu queria Fazer algumas questões Eu queria pedir licença Já para os meus Dois companheiros De mesa Que o Guilherme Vai admir Eu queria Colocar algumas questões Que tem a ver Com um certo Impasse Que ainda Ocupa O nosso imaginário E a nossa Prática política Em torno da ideia Tanto da reforma Ou da revolução E o lugar Que essas coisas Têm Considerando O que significa Nós estarmos Num governo Que não representa Pouca força Mas que pode ser Muito enfraquecido Se o PT É enfraquecido Como instituição Eu queria começar Dizendo Que cada vez mais Eu acho Que o nosso problema Não é o socialismo Que virá Mas o socialismo Que orienta O programa hoje Porque o socialismo No nosso discurso Ele virou uma espécie De salvo-conduto De verdade Como nós somos socialistas O que nós vamos fazer amanhã Não tem problema O socialismo está longe Então vamos indo Como podemos Por enquanto E isso tem trazido A meu juízo Uma certa dificuldade De formulação De alternativas reais Em termos econômicos Em termos sociais Com todos os avanços Que nós tivemos Porque considerando O que o João Batista Acabou de falar O que o nosso governo Fez em 10 anos Considerando O que é a burguesia brasileira E qual é a trajetória Do capitalismo brasileiro Não é pouca coisa Não é mesmo O problema é que É impossível sustentar Essas mudanças E avançar no Brasil Para mudanças No campo Do território Do capitalismo Como a matriz produtiva Por exemplo Samuel saiu daqui Mas eu gostaria muito Que ele tivesse ficado Para falar sobre o padrão Samuel Pinheiro Guimarães Que estava aqui entre nós Que tem discutido Bastante O nosso padrão De integração latino-americana Que o nosso companheiro Ali levantou Então eu queria levantar Duas coisas concretas Para a nossa discussão É exatamente porque Nós somos um partido socialista Que o Bolsa Família Não é um programa De melhoria E que a base Da distribuição De renda no Brasil Não foi o Bolsa Família Foi a criação De empregos E o padrão De distribuição Do salário mínimo Se nós não fôssemos Um partido socialista Nós íamos estar Dando migalhas Aos pobres Como se fez Historicamente no Brasil E às vezes Nem migalha Então Esse é o primeiro problema Que eu quero levantar O segundo é Em face desta condição De sermos um partido socialista E devemos A meu juízo Continuar Ou seja Entendendo que o capitalismo Precisa de superação Em termos históricos Duas coisas O que é que pode nos ajudar Em termos disso Que você chama De desenvolvimento Sócio-desenvolvimentismo No que diz respeito A nossa matriz produtiva Isto é Eu acho que Sem integração Da América Latina Nós não vamos longe E acho que Sem integração Da pequena e média empresa Com alto valor agregado Não vamos longe mesmo Nós vamos continuar Exportando commodity E bom E vamos parar lá No seu modelo Do Como chama? Não O segundo O mais moderno O novo desenvolvimento Vamos chegar no mesmo lugar Bom Então eu queria colocar Primeiro essa questão Como vocês veem O problema da integração A segunda A luz do fato De que nós temos Que alargar o programa socialista Agora Não é só No futuro O segundo problema Diz respeito A situação de sustentação social De um projeto político Transformador Eu acho Bastante assustador O que nós estamos vendo Na sociedade brasileira E acho que nós Corremos o risco real De não ganhar essa eleição Quero falar isso Com todas as letras aqui Porque as pessoas Fazem pesquisa eleitoral E acham que isso Resolve o nosso problema Não resolve O nosso problema É de natureza política Não é eleitoral E politicamente As forças sociais Que sustentam Um projeto de transformação No Brasil Não são tantas E eu acho que isso Não é só um problema De beneficiamento Ou não da classe média Isso é um problema De capacidade De sustentação De um projeto político Que o PT Foi perdendo Por um conjunto De razões Que não dá tempo De falar aqui E eu queria que vocês Falassem sobre isso Na minha opinião Enfraquecer o PT É enfraquecer O sustentáculo Do governo Eu não estou Entre as pessoas Que acham que o lulismo Não se sustenta Sem o PT Ou qualquer fenômeno Semelhante O Lula e o PT São inseparáveis Inseparáveis A força do PT Não é separável Da força do Lula Hoje e vice-versa Isso significa Em termos práticos Que apostar só Na sustentação do lulismo Como um fenômeno Social e pessoal Na minha opinião É uma tolice Eu queria que vocês Se manifestassem sobre isso E como não há mais inscritos Eu acho que eu vou passar A palavra de volta A vocês Depois se alguém Quiser se manifestar Talvez ainda já tenha Pode ser Você responda Tudo que o universo Lhes espera Sonhar é o direito Sonhar é o direito Vou começar por trás Eu não vejo você Primeiro Começando por revolução E reforma Revolução não é algo Que a gente resolva Não depende de partido Não depende de personalidade Depende Das grandes camadas Populares Da população Não quererem mais viver Como estão vivendo E irem para a rua Resolver de outra forma Já que o lado de lá Não quer conceder mais Se vocês examinarem Todas as revoluções Que ocorreram no mundo E em geral também Guerras civis Tiveram isso por base Só foram possíveis Porque grandes massas Milhões Se levantaram Independentemente dos líderes Estarem dizendo uma coisa ou outra E botaram os líderes na parede E fizeram os líderes E alguns às vezes Estavam mais adiantados Estavam mais antenados Outros menos antenados Mas em geral Foi assim Toda a revolução Ocorreu desse jeito Eu continuo achando Que algo Idente pode ocorrer Em qualquer lugar do mundo Seja no mundo capitalista Desenvolvido Seja na periferia europeia Seja em outros países Isso não está fora De coisa Vamos ver Então Nós não estamos aqui Resolvendo O problema Mas nós não estamos resolvendo O problema da revolução em geral Estamos resolvendo O problema da revolução Digamos assim Hoje No Brasil Há indicações De que nós estamos Pertos Ou próximos De uma situação Revolucionária Essa é uma questão Que a gente tem que se fazer Para resolver esse problema O que foram as manifestações De junho Eu comparo as manifestações De junho Com as primeiras greves Operárias De 78 Um período Em que Os trabalhadores Os excluídos Estão começando A aprender Que preciso fazer Luta de classe Que preciso ir para a rua E como em 78 Houve disputa Se vocês lembrarem As primeiras declarações Do Lula Todo mundo leu As primeiras declarações Do Lula Na imprensa Em 78 77 76 Ele era contra os partidos Era contra os partidos Ele aprendeu A ver o partido Como uma necessidade Na luta Porque também havia Disputa Havia os grupos Estavam lá Estava todo mundo Disputando Entende A burguesia Estava lá Fernando Henrique Estava lá Estava todo mundo Então A manifestação Vamos dizer Se você pega 25 anos É uma Duas gerações De gente nova A classe A classe Trabalhadora De hoje Não é Mais a de 70 É uma classe Trabalhadora Nova Essa massa De excluídos Que existe hoje Não é Excluídos Dos anos 70 É os Novos São os filhos Que não passaram Por experiência De luta E virão Para a luta Dessa forma Cabe ao partido Se tem partido Está junto Para disputar Para ganhar Para fazer O debate Político Para fazer Disputa Ideológica Para fazer A luta De classe Real Se não Fizer Isso Perde O grande Crítico Que tem Se fazer Nesse caso É o PT Que não Estava lá O que Estou atrasado Entrou mal Não soube Enfrentar O negócio Nós É que Temos Fazer Autocrítica Esse é o Grande Problema Nós Nós Perdemos Por uma Série De razões Aquilo Que era Vamos dizer Fruto Do início Do PT Está junto Do povão Nós Não estávamos Junto De todo O povão Não Porque Eu Que acompanhei Principalmente 89 Vi A qual era A dificuldade Todo dia Conversando Com os Coordenadores De campanha Dos estados Para eles Fazerem O discurso Para ganhar Aquela maçona Excluída Que eles Não sabiam Fazer Nossos Sindicalistas Não sabiam Fazer Os dirigentes Do PT Não sabiam Fazer Mas nós Tínhamos Uma relação Grande Com a Classe Trabalhadora De então E isso Foi importante Porque Tinha um elo De ligação Nós Perdemos Esses Elos De ligação Isso Está relacionado Com a Tática Também Mas eu Digo Do ponto De vista Da perspectiva Revolucionária Primeiro Nós não estamos Ainda Numa situação Revolucionária Segundo Podemos Chegar A ela E se Chegarmos Nós Corremos O perigo De sermos Atropelados Nós Temos Um problema Sério Agora Nosso De estrutura Nós Nos Desligamos Do dia A dia Do povo Pode ter Mil e Uma Explicações Nós Não formamos Quadro Em quantidade Suficiente Você Para o governo Precisa botar Quadro Para diabo Existe Uma Proporcionalidade O Gramsci Tem razão Nesse Negócio Você tem que ter Quadro Suficiente Se você Quer ser Poder Você tem que ter Quadro Suficiente Para ser Poder Para ser Partido E para ter Capilaridade Com a População Se não Tivesse Isso Você Perde Então Nossos Quadros Estão Lá Meio Solto O PT Ficou Meio Solto Nós Perdemos Então Essa É uma Questão Que Nós Todos Devemos Pensar No sentido Autocrítico Na minha Opinião E eu Adorei Junho Ter Vindo Eu Adorei Eu acho Que eu fui Um dos Primeiros Que disse Finalmente A povão Está na rua Mesmo Sem Mesmo Sem Saber O que Interessa A disputa Não interessa É o povo Na rua Povo na rua Povo na rua Mexe com tudo Mexe conosco Mexe com o lado de lá Não vamos pensar Que o lado de lá Não foi mexer Esses que tentaram Se aproveitar Logo mais Muitos entraram Em pânico Também Eles tem pânico De povo na rua Burguesia Tem pânico De povo Povo na rua Isso Pânico Então Ótimo Povo na rua Porque nos ensina Nos chama Mexeu com todo mundo Eu adorei Continuo adorando Espero que tenha servido De lição Para nós Para a gente voltar A ter ligação Com o povo Segundo Eu acho Eu acho que mesmo Que nós tivéssemos Fizéssemos Uma revolução Socialista No Brasil Hoje Por incrível Que pareça Nós íamos Ter que adotar Um sistema De múltiplo Tipo de propriedade Por quê? Porque a nossa indústria Não está desenvolvida Não tem capacidade Para produzir Tudo que atenda Ao conjunto Da população Então Nós não teríamos Condições De socializar Todos os meios De produção Então Nós íamos Ter que ter Um Estado Relativamente forte Politicamente forte E economicamente forte Porque o Estado Precisa ter O seu braço econômico Para fazer a concorrência Com a empresa privada Mas nós íamos Ter que ter Empresa privada também Mesmo que fosse Uma revolução Não estou nem Falando de reforma Estou falando Mesmo que fosse Revolução Se nós fizermos Hoje Se o povo brasileiro Se levantar aí E resolver Fazer uma revolução Nós ainda Vamos ter que Aguentar Pedaço Da burguesia Pedaço Do capitalismo Pedaço De um montão De coisa Para desenvolver As forças produtivas Para chegar Naquele ponto Que eu Quem deram Que eu pudesse Durar mais Uns Cinquenta Cem anos Para ver Alguma coisa Mudando É Em que A capacidade Produtiva Seja De tal Ordem Que não Seja Mais necessário As pessoas Venderem Sua força De trabalho Para viver Esse é O que eu sonho Esse é O que eu sonho Como perspectiva De superação Do capitalismo Mas Para chegar Nisso O capitalismo Ainda vai ter Que soar Junto com a gente Há algum tempo Ou então Nós vamos ter Que nos subordinar Ao domínio Do capitalista Até ele criar Uma crise Brutal Para que seja Realmente superado Então A minha perspectiva É Bem clara Quando eu falo Em socialismo Eu não falo Em socialismo Eliminando Os problemas Que a sociedade Tem O socialismo Hoje Para mim A gente não tem Vamos dizer Vacilação Em torno Dessa perspectiva Que é possível Por exemplo Modificar A natureza Do Estado No processo Da luta De classes E transformar Um Estado Que está a serviço Da burguesia E a serviço Não só da burguesia Brasileira Mas hoje Nosso Estado Está em grande parte A serviço Da burguesia internacional E passar a ser A serviço Do povo A serviço De fazer A redistribuição De renda Melhorar A situação Do povo Fazer A disputa Permitir Uma disputa Mais séria Com a burguesia Qual é a dificuldade Do governo Lula E do governo Dilma É que está Com uma partezinha Miúda Do Estado Isso não é fácil Irmãos Se vocês pegarem Força Armada Alguém tem noção Aqui De que a situação Das Forças Armadas Hoje Que são os homens Que têm O fuzil Não é Não achar Que eles estão Guardar os fuzils Não é É O resto Do aparato Do Estado Eu vi Na época Quando o governo Lula Da primeira vez Eu vi o Lula Da ordem De fazer algumas coisas Administrativas Simples O cara Do quarto Escalão Botou Na gaveta Com o perigo De se Forçar-se Ele ir para a imprensa A imprensa Botar na mão De que estava Fazendo isso Ou aquilo Esse é o Estado Que nós temos Vamos pensar Que mudou Esse é o Estado Que nós temos Não é um Estado Para servir ao povo O Estado brasileiro Foi formado Para o povo Servi-lo Desde o Da colônia Não mudou muito não Gente Funcionário público A não ser os que são Petistas E tem alguma consciência Mas funcionário público Em geral Acha que o povo É que deve servi-lo Não Ele é o contrário Isso a gente sabe Então a dureza Que é mudar isso Tudo bem Você consegue Fazer uma rabeta Legal Eu acho bom Se for mesmo Para o pessoal Que quer namorar Fica muito mais rápido Né Mas Tem muita coisa boa Sendo feita Não é que não tem Não é que não tenha O grande problema É que nós Corremos o risco Por não ter Uma clareza Mais estratégica De mudanças De algumas mudanças Que são fundamentais De perder Tudo isso Que foi feito Uma questão Que nós temos Discutido muito Voltou a baila Agora Voltando a discussão De economia política Nós temos Hoje Capital suficiente Acumulado Para chegar A 20% Uma taxa De investimento De 25% Do PIB Que seria A taxa Média Para a gente Crescer A 5 a 6% Ao ano Portanto Crescer o número De trabalhadores Empregados Crescendo o número De trabalhadores Empregados Você cresce O número Da classe Trabalhadora Que pode ganhar Experiência De confronto Com a burguesia Experiência direta Portanto Você se reforça Pelo menos Do ponto de vista Quantitivo Num determinado momento Para poder Mais adiante Mudar qualitativamente Isso Entrando O negócio Da regulação Da estratégia Tática Nós precisamos Ter uma classe Trabalhadora Grande No Brasil Grande Sem indústria Não dá Para fazer isso Isso é que é o concreto Não dá Para fazer E nós não temos Capital acumulado Porque nós precisaríamos Pelo menos Um investimento De 400 a 500 bilhões Por ano Nós temos Que ser A energia Fica contente Com 60 bilhões 70 bilhões Não dá Gente Não dá Nós temos Que dar uma virada Nisso A minha discussão Que eu faço É o seguinte Nós não temos Política industrial Infelizmente Não temos Política industrial Eu por exemplo Defendo francamente Que não só A gente Pegue a burguesia Para ela atuar A gente Arranje forma De forçar A burguesia A investir Como também O capital estrangeiro Vem investir aqui Eu não tenho medo De defender isso Mas eu acho Que tem que ser feito Com condicionalidade Que nós nunca fizemos O Brasil nunca fez O capital estrangeiro Vem para dominar Não é para colaborar E se subordinar As nossas exigências Ele investe Onde ele quer Nós podemos mudar isso É original? Não Tem muita gente Faz isso A China faz isso O Vietnã faz isso Singapura faz isso A Coreia faz isso Nós não sabemos Por que que nós Não podemos fazer isso? Por que que o capital Aqui Vem? É um absurdo O capital Às vezes Vem E pede financiamento Do BNDES Ou seja Eu diria para vocês Que nós não temos Em geral No governo E do próprio PT Uma visão clara Sobre uma questão Que é chave Que é o problema Da política De industrialização É chave Por que que a China Conseguiu fazer O que fez? Porque ela dizia Não Eu quero que você Venha para cá Você vai se fazer Vai fazer Joint Venture Com uma Empresa Estatal chinesa E trazendo Alto e nova Tecnologia E no começo Ainda falava o seguinte Você não vai vender Para o mercado interno Você vai vender Para o mercado externo Essa equaçãozinha boba Que eles dizem Que copiaram Da zona franca De Manaus Invertendo Coisa de chinês Eles inverteram Bobamente Ou seja Eles Internalizavam A tecnologia Alto e nova Tecnologia Para as empresas Internas Empresas Do mercado doméstico Naquela época Eram principalmente Empresas estatais E saiam Na garupa Das empresas Multinacionais Estrangeiras Para atingir O mercado internacional Por que nós Não podemos fazer isso? Quem diz Que nós Não podemos fazer isso? Ainda hoje Que há um ainda Excesso de capital Em todo o mundo Então Esse tipo de discussão Eu acho que talvez Vocês estejam vendo Pela primeira vez Nos últimos anos Nós precisamos fazer mais Nós precisamos fazer mais Segundo O que que Mostrou O que que mostrou Ou mostraram As manifestações De junho Que nós Erramos Nas prioridades Nós não Levamos em conta Alguma coisa Que a Hermínia Maricato Já vinha falando Há muito tempo Nós temos Uma urbanização Caótica É um horror A urbanização Brasileira Que vem dos anos 60 Para cá E que portanto A maior parte Da população Está Nas cidades E que a luta De classe Principalmente Vai se dar Nas cidades Então Nós Devíamos ter dado Prioridade Para a mobilidade Urbana Para a saúde Urbana Para a educação Urbana Para discutir O problema Da segurança Urbana Com o negócio Da polícia Que só mata Só sabe matar Entende? Nós não demos Prioridade Para isso Isso foi preciso Ver o pessoal Para a rua Dez anos Depois de nós Sermos governo Doze anos Eles iam para fazer Ó Nós queremos isso Está relacionado Com a nossa relação Com o pavão Nós Com a medida Que cortamos Não nos levamos Em conta Que melhorando O salário mínimo Melhorando As transferências De renda Essa coisa Explodir Justamente Aí Nós começamos A falar Em infraestrutura Mas de ferrovia Grande Corpo Não sei o que Quando nós Dizemos que a verdade Que a verdade Que a verdade Está aí Então nós vamos Examinhar Essas coisas Mais caras E aí E aí Eu só Para não me Melondar Eu nunca Pergunto Eu nunca Pergunto Vou ter Para dar Para dar As gotas E aí Não vai Isso Eu tenho A impressão Que nós Nós não Dizemos Nos preocupar Muito No momento Em conceituar O tipo De desenvolvimento Que a gente Quer Eu preferia A gente Discutir Quais são As características Principais Desses Desenvolvimentos Se vamos Industrializar Por exemplo Por que Que É outra coisa Que a gente Tem discutido No grupo De corrente Eu O pessoal Até Já ri Quando eu Falo É É É um Absurdo É um Absurdo A gente Ficar Na mão Do tomate Da abobrinha E etc Para a inflação É um Absurdo Mas toda vez É isso Que joga Na nossa cara Para a inflação Aí a gente Fazer a inflação É da abobrinha Do tomate E etc Ou seja Nós Tínhamos que Já ter dado Um jeito Para dar capacidade A agricultura Familiar Para produzir Em quantidade Suficiente Para atender A esse mercado Porque se a gente Começou O Guilherme Não gosta Do negócio De consumo Mas Guilherme Veja É lógico Que o consumo Cria investimento Certo Mas nem sempre Do investimento Ele pode Ele atender A demanda Se ele não Atender A demanda Dá Creta Né Então Se nós Levamos Salário mínimo Se nós Fizemos um programa De renda Com 11 milhões Ou 12 milhões Ou 13 milhões E começaram A ter poder de compra Não estava na cara Que o pessoal Ia comer mais Estava na cara E ainda Não foi por falta De aviso Um montão De gente Avisou Gente Tem que dar A atenção Para isso Tem que melhorar A agricultura Familiar Porque o agronegócio Não faz Para o mercado Interno Ele faz O mercado Interno E eu acho Que até Nós aproveitamos Mal também Os lucros Que o agronegócio Teve No mercado Mas isso é Outra questão Mas essa Questão É chave Nós Se tivéssemos Ciduagem Poderíamos ter Rapidamente Em 90 A 100 milhões De hectares Que o risco De terra De evoluir De hectare De tal Assentado Tudo que é Sem terra Restante E botar Em condição De produzir Aumentar Na produção Desses produtos Que estão A chateação A todo ano A cada seis meses Do problema Da extensão Bem Então Esses itens Eu acho Que a gente Já resolveu Se nós Não resolvermos Isso Nós Possemos Confeitar Um A Que O Que Mas Vai Voltar Para O A Porque Eles Se tomarem Poder Eles Passarem Pela Nossa Experiência E Eles Vão Ser Um Osso Duro De Goer Para Perder De Novo Não Poder O Governo Porque O Poder Eles Tem Fazem Tudo Que É Possível Para Impedir Que Do Governo Haja Mas Não é Tanto Pensar Nessas coisas Qual é Qual é Estratégia Concreta Qual é Estratégia Concreta Aí Eu Botei Um Botão De Ideias No Livro Não Vou Repetir Aqui Porque Deve De 70 Paz Isso É É É Essas Coisas Eu Coloco Concretamente Precisa Essas Políticas Que Vão E Comecem A Impor Ao Capitalismo Uma Característica Diferente Do que Ele Precisa O Guilherme Tem Razão A Nossa Budesia É Rentista E Eles Só Vão Passar A Ser Produtivistas Na Marra Na Marra Não tem jeito Agora Elas Vão Ter Que Luta Se Não Eles Podem Não Providar Não Pode Fazer Porque Também É Complicável É Na Legislação Que Existe Não Dá Então Nós Temos Outros Mecanismos Para Forçar Essa Política A Investir E Não Só Nós Temos Mais Mais Para Poder Atingir Na Minha 25% Pelo menos Do investimento Para A gente Poder Alavancar A Indústria Brasileira E Criar Uma Briga Caça Operária Para A gente Poder Discutir Uma Coisa Maior Contando Com Apoio Social Agora Sugiro Aos Petistas Jovens Pessoal Pessoal Já Tem Força Se Ligar O Povão Se Ligar O Povão Voltar A Trabalhar Com Povão Lá Na Base Saber O Que O Povão Está Pedindo O Povão Querendo A Discussão Que A Discussão Que Pesquisa Direita Mas Vocês Não Vão Perguntar Não O Que O Povão Está Querendo Quais As Reclamações Que Ele Tem O Que Isso Nas Pesquisas Nós Precisamos Ter Claro Isso Senão Nós Vamos Se Apanhar Mais Uma Vezinho De 2003 Eu Ainda Bem Que Eu Tão De A Miraninha Da Racinha Da Coisa Eu Sabia Mais O Que Eu De Não Foi Tanto Que O Meu Surprego Foi Chegava Chegasse Aquele tamanho Bom Gente Eu Eu Não 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 Eu Não 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 Eu Não 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 A Primeira coisa A Primeira questão Já Suscitou Uma 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 Coisa Importante Eu Como Vladimir Vou Começar Aquele protesto Porque É Um Motivo Muito Muito Importante Para Isso Eu Lembro Que Seminário Que A Fiesp Organizou Sobre A questão De Involvimento Industrialização E aí Estavam lá Todos os próstates Ticanos E tudo mais Porque Eles Estão A Fiesp Digamos Assim Tem Uma Relação De Amor E Ódio Com Eles Que Ao Mesmo Tempo Que Eles São Vizinhos 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 A Fiesp Tem esse Problema De Condições Produtivas E tudo mais Que no governo Do Fernando Henrique Era muito ruim E Queira Ou não Queira A tentativa Da Dilma Foi melhorar Então Aí O que Aconteceu Eu estava lá Ouvindo Edmar Baixo E todo Esse povo Falar Isso Dois Mês Depois E eles Simplesmente Não falaram Nada É como se não existisse A sociedade Brasileira não existe Vamos discutir Ideias Um grau de abstração Bastante elevado De como Transformar o Brasil No mercado mais livre E etc Então Eu acho que Desse ponto A gente Como partido Trabalhador Tem que ser O oposto A primeira pergunta Que é emblematista Foi uma pergunta Sobre os protestos Sobre a sociedade Sobre o que está acontecendo Na realidade Da população brasileira Eu acho que isso é importante Eu Tendo a vestir aqui A calçar As sandálias Da humildade Nesse caso Porque Acho que é difícil Ainda Interpretar com clareza O que foram E quais as consequências Desse protesto Até porque Eu não sei se eles acabaram Daquele jeito Que foi Junho Parece que deram Um tempo Podem voltar Na Copa Pode ser que volte A gente não sabe Aí Vladimir Eu falo o seguinte Tomara que na Copa Não volte Pode voltar Depois de setembro Porque se voltar Na Copa A gente vai ter um problema Para setembro Outubro Depois de outubro Assim lá Ano de 2015 Eu torco Para que volte Mas na Copa Ou até as eleições Espero que não voltem mais Espero que nos deixem Que nos deem um respiro Porque a coisa é feia Porque na verdade A nossa capacidade de resposta Para eles é baixa Então Como eu interpreto Esse negócio De gênero Conversando muito lá A gente discutiu isso No grupo de conjuntura Lemos bastante coisa E etc Eu acho que tem Várias facetas Se você falar Que é uma coisa conservadora Acho que é absolutamente Insuficiente Primeira faceta importante Aí é uma faceta positiva Da história É que curiosamente Mesmo Os conservadores No Brasil Clamam por saúde E educação pública Pelo menos em público E privadamente Eles ainda falam Não, privatiza tudo Não sei o que Mas quando vão Na rua Falavam que era Saúde pública Que era educação pública Pelo menos na rua Eles clamam Por saúde e educação pública E isso nos Estados Unidos É o completo oposto Você vai pro completo Quando o Obama Foi fazer aquela Reforminha da saúde Que é uma reforma Convenhamos Meia boca Nem perto Do que é o projeto do SUS O projeto do SUS É uma coisa mil vezes Mais avançada Que a reforma do Obama A reforma do Obama É baratear o custo Do plano de saúde Quando ele foi fazer Aquilo que era uma coisa pequenininha Sabe quem saiu na rua? Os pobres Saíram na rua Não foram os milionários Os pobres saíram na rua Falando Não quero isso Não quero o governo Esse estatismo Esse governo socialista Quer dizer Pelo menos os nossos Até os nossos conservadores Pelo menos saem em público Falando que querem saúde pública E é uma coisa positiva Então tem um lado positivo Que é o seguinte Essa demonstrou uma demanda social Que era uma demanda evidente Como o Vladimir colocou Na questão dos serviços públicos E da cidade Isso era evidente Quem vive em São Paulo Ou em alguma grande cidade Sabe o que é viver É realmente uma batalha Você não se locomove Quando você se locomove Você se locomove sem segurança A questão Não é só da mobilidade Da segurança Se você quer criar um filho em São Paulo É difícil Porque o acesso ao posto de saúde é difícil A escola pública é ruim Etc Então viver nas cidades Mesmo nas médias cidades brasileiras É uma coisa muito difícil Isso em parte é realmente Fruto do crescimento econômico recente A gente cumpriu uma etapa da história Que é o mercado de massas Mas o mercado de massas Traz esse negócio As pessoas consomem mais Comem mais Dá inflação no tomate Dá trânsito Compram carro Entendeu? A gente não esperava isso? Se a gente não esperava Cometemos um euar Cá entre nós Que Aí não é uma questão de esperar No caso da Dilma Com certeza do Lula Mas também da Dilma É evidente que ela sabe Se ela viesse aqui Eu acho que ela falaria Meus queridos Me falem O meu filhinho Me falem alguma novidade Com um estilo carinhoso Porque Estilo de uma bolada Porque É evidente que ela sabe Dessas questões Ela é uma pessoa Muito antenada Eu estava brincando Nesses dias Que um amigo meu Do mercado financeiro Que odeia o Mantega Outro dia foi Numa reunião Que o Mantega apareceu E aí fez uma fala O Mantega E depois ele virou para mim E falou Gui Você sabe que Ele sabe das coisas Ele sabe de tudo É impressionante Falei Pois é Você acha que ele é o que? É um panaca Um panaca Colocaram lá É o ministro da fazenda Mais longevo do Brasil Mas é simplesmente Porque é um idiota Claro que ele sabe das coisas Ele sabe de todas as questões A Dilma sabe de todas as questões A questão é a capacidade Que a gente tem De enfrentar essas questões E aí eu reforço A minha questão O projeto de sociedade Que a gente quer Está ligado ao nosso projeto de Estado Porque o projeto de sociedade Que a gente quer Que é um projeto Que vislumbra para o socialismo A gente Não vamos nos iludir Que é como O Vladimir falou A questão da revolução socialista Não depende nem do partido Depende de nada disso Mas O projeto de sociedade Que a gente quer Que vislumbra o socialismo É um projeto de sociedade Que depende Do Estado Por um motivo muito simples Porque se você deixar para o mercado Aí a gente sabe o que vai dar Por exemplo Se você deixa a educação Com os valores E com o espírito mercadista Bom Você vai criar uma Uma juventude Completamente avessa A qualquer transformação De maior fôlego Uma coisa conservadora E isso é em parte O que a gente viu em junho O próprio pessoal Que nós colocamos na universidade Que nós colocamos Quer dizer Que através dos programas Que nós criamos Agora comem Agora tem oportunidade de emprego Agora não sei o que São talvez os maiores críticos Ao nosso governo Mas não porque eles são ingratos Isso não pode ser avaliado Dessa maneira Entendeu É também porque a gente Colocou Ele Inseriu ele Na sociedade Através da questão Do consumo de massa Mas não na questão Da cidadania Qual é? O que é cidadania? É acesso ao consumo cultural Aos debates Uma educação de qualidade E etc Isso A educação cidadã Que é um negócio Um projeto do Napoleão Entendeu? Um negócio assim Escola pública Antes Dos iluministas Entendeu? É uma coisa Que a gente ainda Não conseguiu Fazer E aí E a gente está lutando Contra uma coisa Muito poderosa Que é o seguinte Como você educa Um jovem hoje? Uma parte mínima Na escola Parte mínima Na escola A família Ruiu A igreja Bom O que sobrou Foi a questão A igreja católica Tradicional Também está enfraquecida Tem os neopentecostais Que em boa parte São muito conservadores E tem a mídia O cara vai lá Ver TV o dia inteiro E fica na internet Bom É isso que educa Esse cidadão Aí você Vai esperar o que? Do cidadão Educado Pelo da Atena O cidadão educado Pelo da Atena Ele só pode Então Quer dizer Esse é um limite nosso O limite nosso De construir o projeto socialista Está em duas questões Da minha opinião Está Em construir as condições Para ter um Estado Que tenha a capacidade De articular Um projeto De desenvolvimento E impactar diretamente Nessa construção cultural Que eu estou chamando de cultural Mas que é amplo É da subjetividade da população Se você conseguir impactar Nessas duas coisas Você tem condições De avançar no projeto Porque sem Estado Ou sem povo Você não avança no projeto Não adianta ter Ter o Estado Mesmo que você consiga conquistar O negócio do Estado Entendeu Reformar o Estado Etc Etc Se você não conseguir Levar o debate De maneira que a população Entenda Os valores O valor da solidariedade Os valores clássicos Do socialismo Para o debate social Você vai perder o Estado Muito em breve E aí perguntaram Aí o que vai restar Do Estado Bom, não vai restar nada Vai O que restou Do Estado Soviético O que restou E não é uma questão aqui Ah, porque a reforma Pode ter a contra-reforma Pode, a revolução Pode ter a contra-revolução também E não resta nada Resta uma sociedade esmigalhada Como é o caso da Rússia Uma sociedade esmigalhada Que prende homossexual É isso que restou Então, assim Para você avançar Você tem que avançar Acho que nesses dois campos Sobre a questão Do Acho que foi o Daniel Não sei Perguntou sobre emprego Sobre a questão Da qualidade dos empregos Estou confuso aqui Nas minhas anotações Eu não sei se foi ele Foi você? Amorim Amorim Eu acho que isso é fundamental Porque aí eu vou voltar Para o negócio do Vladimir Porque nós criamos Empregos Isso não há dúvida Muito emprego Nós criamos as condições Para as pessoas Frequentarem as universidades Nós criamos Nós criamos E isso a gente pode passar aqui Se chamar o João Santana Ele fica três horas Falando que nós criamos Né? A questão é Que emprego a gente criou? Realmente A qualidade do emprego Criado no Brasil Em geral É um emprego De menor qualidade Então o que você fez? Você fez para o jovem Na periferia Falou assim Você pode frequentar A universidade Agora você vai ter bolsa Agora você vai ter tudo isso Vai ter emprego Aí o jovem Frequentou a universidade Teve bolsa Se esforçou Se matou E teve emprego Ele fala Mas eu vou ganhar 1.500 reais É isso? Porque é o seguinte É um emprego Que a gente conseguiu Oferecer para ele Por quê? E aí o Vladimir está certo Porque o nosso projeto De desenvolvimento Aí falhou na questão industrial Os bons empregos São dois É o emprego público E o emprego No setor industrial O emprego no setor de serviço É muito heterogêneo Mas a grande massa De emprego no setor de serviço E isso não é só no Brasil No mundo inteiro São empregos de baixa qualidade É vendedor É atendente de telemarketing Etc, etc Que ganha um pouco Ganha um pouco Então para a gente avançar E até puxar o emprego No setor de serviço De mais alta qualidade O emprego na área De criação de tecnologia Etc Que é um emprego Que paga melhor Você teria o quê? Que desenvolver uma indústria Que demande pesquisa Tecnologia Etc, etc Mas realmente Aí falhamos no projeto industrial Mas mais uma vez Assim como falhamos Na educação Se você falar Para os nossos governantes Que são do nosso partido Os nossos companheiros Você fala Eu sei disso E não é uma questão Que nós falhamos Porque esqueci Esqueci da indústria Esqueci da indústria Ninguém me avisou Não, não é isso Eles sabem A questão é Quais são os limites Para você instalar Um projeto industrial no Brasil Quais são os limites Para você instalar Ou avançar no SUS no Brasil Quais são os limites Para você avançar Na educação pública no Brasil Algumas brechas A gente conseguiu pegar O negócio da bolsa Para a universidade O negócio das cotas Não sei o quê Mas, por exemplo Vamos avançar No ensino médio Que é uma questão fundamental Porque a gente universalizou O ensino fundamental Isso, 99% Nos gabamos Que 99% das crianças Estão e realmente estão Só que a qualidade É questionável Tudo bem Então vamos formar Professor para o ensino fundamental Bom, a primeira briga Que você vai comprar É com o pessoal da pedagogia Compre uma briga enorme E não é só isso Mas compra Compra essa briga Segunda briga Que você vai comprar É com prefeito E governador A gente criou o fundo Ele ajuda Enormemente Agora, por exemplo Você vai estabelecer O piso nacional Para o professor Ora, pronto Já é um problema Porque tem Governador nosso Não é por uma vontade Não, às vezes Entendeu? Nosso governador Tá sujei O Rio Grande do Sul Ele fala Se vocês colocarem Esse piso O Estado quebra E quebra mesmo Você tem vários problemas Que são muito mais Do que se atentar A questão Entendeu? Por exemplo Tem um problema De estrutura de gastos De cada Estado Cada Estado Tem uma característica De estrutura de gastos Isso dificulta O avanço Em algumas questões Os municípios Estão quebrados Por vários Questão da renegociação De dívida De Estado E município Que agora aparece Depois tem que recuar Porque o mercado financeiro Não aceita Então Não acho que sejam Questões simples De resolver Mas acho que Todas elas Foram colocadas De alguma forma Nos protestos Qual o lado ruim Do protesto No final da história? O lado ruim É a gente constatar Como o Vladimir falou Que perdemos contato Constatamos São as constatações O lado ruim É assim Olha Realmente Nós perdemos contato Com boa parte Da população Mesmo com as pessoas Que nós ajudamos A melhorar de vida Nós não criamos Uma relação Real com essas pessoas Nós criamos Uma relação Meramente através Dos nossos projetos sociais E etc Mas não uma relação Política Nós não politizamos O debate E isso Gera Uma disputa Muito grande No seio Dos movimentos Então Eu acho Que tem mais a ver Do que É mais do que Um mal estar Com o capitalismo Aí eu concordo Com a professora Marilena Schaui A gente tem Uma vacina Na mão Para essa história Qual é a vacina? Eu acho Que Os protestos De junho Revelaram Mais do que Um mal estar Com o capitalismo Um mal estar Com a política E o Estado Brasileiro É assim Os políticos Não conseguem Resolver As questões Urbanas As questões Da minha vida Do dia a dia E o Estado É ineficiente Nós temos Uma proposta Clara E nós Nós não Discordamos Disso Essa é a questão A gente fica se defendendo Mas nós não Discordamos Disso Qualquer petista Sabe Que realmente O sistema Político Brasileiro Não tem capacidade De resolver As questões Que o povo Brasileiro Precisa ver Resolvidas Não tem Então não é A gente ficar Na defensiva Não Calma Veja bem A gente fez Não A gente falou Não concordo Contigo Você está certinho Meu amigo Você está certinho Não temos Esse sistema político Não tem capacidade É por isso Que nós temos Estamos propondo A reforma política Tem que mudar O sistema político Com esse sistema político Não vai Não vai Porque o sistema político Completamente dominado Pelo capital Pelos interesses privados Pelos lobbies Como é que você vai aprovar A questão de saúde pública Se o lobby Dos planos de saúde Compra metade Do congresso nacional Como é que você vai aprovar A questão ambiental Se os ambientalistas Compram A outra metade Ou a mesma metade Geralmente é sempre A mesma metade Então a gente vai Tem que ser claro Tem que ser claro Não dá Com esse sistema político Não dá Essa seria Eu acho que Mais do que as respostas De longo prazo Que a gente tem que dar O Mais Médicos É uma resposta importante Você viu já o conflito Que criou Mas é uma resposta importante A questão dos sólidos Para a educação É uma resposta importante Outras respostas Que a gente vai ter que dar Na questão da mobilidade urbana Mas aí são respostas Mais de longo prazo Reestruturar o SUS Isso a gente vai ter que discutir Tudo aqui Aqui no fórum A gente vai discutir Todas as questões Mas tem uma questão prática Imediata Que a Dilma levantou a bandeira E depois teve que recuar A reforma política Não dá Essa é uma questão Que dialoga com Dialoga com Toda a população 90% da população brasileira Concorda Esse sistema político É corrupto E não Não nos serve 90% da população brasileira Concorda com isso Por que a gente Fica com medo Aí a gente faz Um abaixo-assinado Que não recolhe Tanta assinatura A gente finge Que ele não está lá Qual é o medo Do PMDB Não sei qual é o medo Tem que ter Aí o partido Muito mais que o governo Porque a Dilma já falou Já fez o pronunciamento Em cadeia nacional Agora precisa do partido Eu acho que O Rui tem insistido Nessa questão Corretamente Mas o partido Tem que se mobilizar Até para se vacinar Entendeu Quando chegar junho Do ano que vem Alguém fala Esses políticos A política é corrupta Só tem ladrão No Brasil Você vai falar Mas eu concordo A política é corrupta mesmo Então por isso Que eu estou defendendo Há seis meses Aqui há um ano Há dez anos A reforma política Isso do ponto de vista Tático Por fim Tem várias questões Aqui Eu como O Vladimir Não tenho como Responder A todas Eu tento Tocar em algumas Tem uma pergunta Do Marcos Fernando Que é até quando Nós ficaremos Nessa estratégia Do reformismo E tem uma outra questão Do modelo De integração regional Do Diego Quanto ao modelo De integração regional Eu acho que Quem poderia falar mais Aqui É o nosso embaixador Infelizmente Ele não ficou Mas Quem encontrá-lo Nos corredores Eu acho Que o problema Do nosso modelo De integração regional É que nós não temos Um modelo De integração regional Primeiro A gente tem que ter Um modelo De integração regional Então na verdade A gente não tem Um problema De um modelo Porque não tem modelo É Não tem um modelo Público Digamos assim Um modelo bem Articulado E isso é uma questão Fundamental Porque Tem muita dificuldade Nesse campo Mas a gente deveria avançar A Argentina É uma dificuldade Claro Que está passando Um momento difícil É Mas é As multinacionais São um caminho natural Desaguador O natural Quando você não tem modelo O capital entra Entendeu? O capital entra E faz do jeito dele Se você não tem modelo O capital vai lá E faz do jeito dele Então a gente teria Que criar urgentemente Um modelo De integração regional Mas nessa questão De até quando nós vamos Ficar no reformismo Eu vou Finalizar um pouco Com isso Eu acho Que Como O próprio Vladimir Colocou Que a questão Da revolução Independe um pouco Da nossa vontade Da nossa vontade Revolucionária Eu Eu tenho Me considero Um reformista radical Porque tenho um pouco De medo Desse negócio De revolução Mas Eu estou Estou fazendo aqui Um Eu tenho Historicamente Historicamente É uma coisa Um pouco Perigosa Você nunca sabe Para onde vai Acabar Esse negócio Você sabe Onde começa E não sabe Onde acaba Mas eu prefiro Porque nasceu assim Nasceu assim Mas a questão Até quando a gente Vai ficar no reformismo Eu diria o seguinte Mais do que Reformar o capitalismo A gente tem que plantar Algumas sementes Que contenham Os valores Do socialismo E para mim Tem uma semente Fundamental Pode ser Desdobrar em mais De uma Que é o seguinte O SUS É a semente Do socialismo No Brasil No SUS Isso Eu tenho Relatos De amigos meus Amigos De classe média alta Que por exemplo Tem um amigo meu Muito jovem Que infelizmente Foi diagnosticado Já há algum tempo Já se curou Mas foi diagnosticado Com câncer E foi se tratar E teve problema clássico Com plano de saúde A gente sabe Como é que é E foi se tratar No SUS Que ele conseguiu Um atendimento Excelente No SUS Ele falou E lá foi a primeira vez Em que eu convivi Com pessoas Das mais diferentes Classes sociais Das mais diferentes Etnias E todas Compartilhando A mesma experiência E a experiência De solidariedade Que eu tive Nesse momento Foi muito grande Porque era um Dando apoio Para o outro Era criança Que tinha leucemia Da favela Da Rocinha Falando com um amigo Que mora em Moema Entendeu? Então Eu acho Que a semente Digamos assim Dos valores Do socialismo Estão na educação Pública Na saúde Pública Que plantam Essa questão Da solidariedade Do compromisso Com o público Com a sociedade A semente Do capitalismo Está onde? Está no individualismo Está na meritocracia Babaca Que a classe média Defende Está nisso Está no Cada um por si A semente Do socialismo Está nos serviços públicos E por isso A manifestação de junho É fundamental Porque ela nos permite Avançar Exatamente onde A gente precisa avançar Nos serviços públicos Que podem garantir Um caminho Para a construção Do socialismo Mais à frente Bem Nós já estamos Nos aproximando Aqui do final Vladimir tem que sair Daqui a pouquinho Eu queria dar um aviso Urgente Para os alunos Da pós-graduação Muitos estão indo Embora Mas vocês Têm aula E eu como boa professora Aqui não posso Deixar de registrar Que a aula começa Às 18h30 No auditório Vocês têm Uma palestra Com o professor Eduardo Fagnani Estratégia para o Brasil E com o professor Reginaldo Moraes Relação Estado-Sociedade Bom Eu quero agradecer Imensamente A presença de todos Aqui E em particular A fala do Vladimir E do Guilherme E dizer que Esse seminário Eu quero registrar isso Está sendo uma oportunidade Bastante importante De solidificar Entre nós Algumas questões Pelo menos Como problemas Porque se os problemas Não são bem formulados As respostas Muito menos Então eu queria dizer A vocês Muito obrigado E convidá-los Realmente Para participar Intensamente Do dia de amanhã Onde serão Apresentados As conclusões Dos grupos de trabalho Que produziram os livros Então muito obrigada Boa tarde E até amanhã Para todos nós Obrigada 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 Obrigada